Eu vou começar a gravar, então já estou começando a gravar aqui. Então, boa noite pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um webinar organizado aí pelo Grupo Brasileiro de Usuários de The Space. A ideia deste e dos próximos webinars que a gente está planejando é de trazer aí alguns aspectos legais voltados a repositórios. Então, hoje a gente vai falar sobre propriedade intelectual e direitos de autor. Tem algumas outras palestras vindo aí sobre a LGPD, a parte de gestão de normas jurídicas em repositórios, mais especificamente com The Space, mas depois a gente vai falando um pouco mais e liberando um pouco mais dessas informações. Primeiramente, gostaria de agradecer a Célia e a Bianca por aceitarem esse convite que acabou sendo um pouco em cima da hora, muda data para cá, muda data para lá. Então, muito obrigado aí por aceitarem esse convite e estarem aqui presentes para poder tratar desse assunto que vocês conhecem tão bem e distribuir e compartilhar esse conhecimento. Agradecer também a Jesuína por estar aí me apoiando hoje neste webinar e provavelmente vai me acompanhar aí nos próximos. Obrigado, Jesuína. E, bom, aí só falando um pouquinho aqui do modelo do webinar de hoje, a gente vai, bom, Célia vai falar, Bianca vai falar, cada uma com o seu conteúdo, elas dão um show por elas mesmas e se conhecem muito bem, então elas que vão rodar aí essa apresentação. E vocês fiquem à vontade para poder interagir aí com o chat, e a gente aqui, eu e Jesuína, vamos ficar aqui monitorando as perguntas e após a exposição delas a gente começa a fazer esse bate-papo. Tá bom? Então, meninas, com vocês. Muito obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos, não é? É um prazer, Tiago, atender sempre a um convite desse, é muito legal. Então, nós dividimos aí, Bianca, democraticamente, a nossa fala assim, né? Eu vou falar um pouco primeiro sobre propriedade intelectual de uma maneira geral e Bianca vai abordar as questões relacionadas ao direito do autor, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Já tá ok? Já tá aparecendo? Não, ainda não, Célia. Ainda não, Célia. Pra mim, já tá tudo ok aqui. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo, então. Ah, tá. Vamos ver se agora vai, gente. Agora já tá vindo. Já tá compartilhando aqui, Célia. Tá, ok. Então, vamos lá. Tudo certinho, né, Tiago? Tudo certinho, né? Então, gente, como eu falei a vocês, como o Tiago colocou, o tema da nossa conversa hoje é propriedade intelectual, direitos autorais e repositórios digitais. Mas a minha conversa primeira vai ser sobre propriedade intelectual e os aspectos que envolvem a propriedade intelectual, tá? Eu não vou abordar os assuntos ligados aos direitos autorais e depois Bianca vai abordar. Então, a gente começa aqui... Ui, desculpa. Lembrando que os direitos autorais, ele envolve a questão que está relacionada às ideias, né? E aquilo que elas representam na construção dessa ideia e da forma como as pessoas constroem essa ideia, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa nessa ideia, a gente começa fazendo essa provocação, né? Essa foto aqui, eu não sei se vocês conhecem esse caso, um fotógrafo americano, ele foi a uma floresta para fazer fotos dos macacos e ele colocou a câmera num determinado lugar e o macaco bateu uma foto. Aí a pergunta é, quem é a autoria dessa foto? É do macaco? É do fotógrafo? É da máquina? Então, para a gente começar a questionar sobre esse conceito ligado à propriedade intelectual e à questão das ideias, né? Isso parece uma brincadeira, mas isso foi um processo, isso foi movido um processo na justiça americana, né? Porque o fotógrafo começou a explorar comercialmente essas imagens e uma empresa, uma ONG ligada à proteção dos animais processou o fotógrafo, né? E isso foi parar nos tribunais da justiça americana. O resultado final disso é que tanto o fotógrafo como a instituição entraram num acordo a respeito dos direitos dessa foto, tá? Mas isso nos leva a pensar, realmente, sobre a questão da autoria, não é? Sobre a questão ligada àquilo que é da propriedade de cada um. Porque o elemento propriedade, né? Do termo propriedade intelectual, ele vai estar relacionado com aquilo que é próprio, né? Que é aquilo que é exclusivo, com aquilo que é realmente do direito de usar, de consumir e de ser daquele que efetivamente o construiu, né? Intelectual é aquilo que é relativo ao intelecto da mente. E aí a gente tem a associação das questões ligadas à propriedade intelectual. É daí que vem todos os preceitos, né? Então, a gente vai entender, pelo que está posto na literatura, que a propriedade intelectual, ela se dá sobre a manifestação física, né? Que expressa a ideia de um autor, a ideia de um criador, né? Mas isso não vai envolver questões unicamente concretas, unicamente elementos que estão palpáveis, né? Vai envolver questões também que são questões mais amplas. Por exemplo, quando a gente olha aqui essa imagem, né? Eu provoco vocês. O que você identifica de propriedade intelectual nesse ambiente, né? Então, se a gente parar para olhar esse ambiente, a gente vai ver que tem muita coisa de propriedade intelectual aqui, né? Tem, por exemplo, a questão da TV e a tecnologia que ela envolve. Tem a questão ligada, por exemplo, ao design dessa poltrona. Tem a questão da padronagem dessa almofada. Então, tem muitos elementos aqui que estão ligados à questão da propriedade intelectual, né? E isso vai impactar, a gente não tem a dimensão do quanto isso vai impactar na nossa vida, né? Por exemplo, o salto da Diana Santos, ele é a ela dado o direito da propriedade intelectual dele, né? O salto duplo, o escarpado, que leva o nome dela. Então, ela tem o direito de uso, o direito, a propriedade desse salto é dela. Tanto que é dado a ela, o salto é denominado de dos santos, né? E todas as pessoas que fizerem esse salto a partir do momento em que ele foi executado, em 2003, vão chamar o salto, que é uma coisa que não é palpável, né? Vão chamar de dos santos. E isso tem um direito sobre propriedade intelectual, sobre a propriedade dela, né? Da mesma forma, quando a gente pensa no livro, a gente tem que lembrar que a propriedade intelectual, ela vai refletir sobre o conteúdo do que está exposto na obra e não sobre a obra em si, né? Então, o livro apenas ele materializa as ideias que estão colocadas ali. O que é propriedade intelectual não é o livro e sim as ideias que estão postas nele, né? Uma outra coisa bem interessante aqui é a gente pensar, por exemplo, vou botar bem baixinho aqui para vocês lembrarem aqui dessa dança aqui do Michael Jackson, a gente não consegue nem pensar, mas esse cenário aqui, essa coreografia, ela tem o direito de propriedade intelectual, quer seja pela coreografia, né? Porque aí tem a questão dos direitos conexos, como ela tem o direito intelectual sobre o sapato que ele usou para fazer o movimento, né? Vocês estão vendo aqui o sapato e a trava onde os bailarinos se prendiam para fazer essa inclinação de 45 graus, né? Então, isso aqui é uma propriedade intelectual, isso aqui é protegido por uma patente americana, tá? Então, para a gente ter a dimensão do quanto de amplitude está relacionada à questão da propriedade intelectual, né? E está ligada a um milhão de outras coisas, né? Aqui só, assim, alguns exemplos, por exemplo, que são algumas proteções inusitadas, né? Essas especialmente em forma de patente, por exemplo. Eu tenho um lugar para o cão colocar o rosto dele para fora de uma cerca, eu tenho uma forma de separar ovo de a gema da clara, né? De trancar o café para ninguém tomar o meu café, de cortar a pizza, de colocar o biscoito dele. Então, milhões de coisas são protegidas pelo direito da propriedade intelectual. Essas aqui especificamente sobre patentes, né? Assim como a propriedade intelectual, ela pode envolver muitas questões ligadas a um único produto, né? Ali eu fui colocando alguns produtos, mas, por exemplo, quando a gente olha um carro, a gente vai ver que ele tem milhões de elementos ligados à propriedade intelectual no que diz respeito a ele. Por exemplo, eu posso ter a propriedade intelectual ligada à logomarca, ao ornamento do carro, a própria, o método da manufatura do motor, a estrutura interna, né? Assim como, por exemplo, nós temos para a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela envolve uma diversidade imensa de questões ligadas à propriedade intelectual, né? A gente tem a marca da Coca-Cola, né? Uma marca comercial, a gente depois vai ver, falar um pouco mais sobre isso. A fórmula da Coca-Cola, ela é uma propriedade intelectual protegida como segredo comercial, né? Tem até a música que a fórmula da Coca-Cola é segredo, né? E é segredo mesmo, porque não pode ser, se fosse patenteada, já estava em domínio público. A Coca-Cola também protege os direitos autorais da embalagem, né? Como protege o design e a outra marca comercial protege o formato da garrafa Coca-Cola, né? Que ela é considerada, ela é protegida pelo desenho industrial. Então, a gente vê que tem muitas coisas que envolvem a propriedade intelectual e que muitas vezes isso perpassa a nossa compreensão ou a nosso entendimento ou a nossa visão do que efetivamente esteja relacionada a isso, né? A definição mais clara que a gente tem ou a mais pontuada que a gente tem sobre propriedade intelectual é aquela que é dada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, da Propriedade Industrial, que diz que está relacionada a propriedade intelectual com as criações da mente, né? Versões, obras literárias, artísticas, símbolos, nomes, imagens usadas no comércio. Então, vocês veem por aí o conjunto de coisas que isso representa, né? A gente vai discutir aqui, a Bianca vai discutir aqui a questão dessas obras aqui, né? Mas isso envolve muito mais coisas e é isso que a gente vai continuar a nossa conversa. Para a gente mais ou menos pontuar, a questão da propriedade intelectual, ela não é uma coisa recente, ela vem mesmo da era pré-industrial, quando a gente vai ter, em 1474, o Senado de Veneza criando a primeira lei sobre propriedade intelectual, que é chamada o Estatuto de Veneza, mas ela se propagou e se difundiu muito no período industrial, né? Especialmente quando surgiu o Estatuto da Rainha Ana, que vai criar o copyright, né? Aí nós vamos ter as conversões de Paris, de Berna e outras que foram surgindo durante esse tempo. E agora, no período pós-industrial, nós vamos ter uma discussão muito grande sobre a propriedade intelectual, porque a gente vai entrar na era do capitalismo cognitivo, do capitalismo informacional e aí a gente vai ter, então, novas discussões em torno do que é efetivamente a propriedade intelectual. No Brasil, isso não é diferente. A gente vai ter no Brasil a questão da propriedade intelectual sendo discutida desde 1809, quando se cria o primeiro alvará de patentes, que é assinada por Dom Pedro, e segue até 2019, quando o Brasil, aliás, o Brasil vai trabalhar com a questão do grupo interministerial da economia para compor questões ligadas à propriedade intelectual e aí implantar, por exemplo, no Brasil, o que nós chamamos do termo de Madrid relacionado às marcas, né? Que é o Acordo de Madrid. Só para a gente ter uma ideia do quanto que isso representa em tempo, né? Que não é uma coisa que se vê a partir de hoje, ou desde hoje, né? E aí a gente vai pontuar que a propriedade intelectual está ligada aos bens intelectuais. Isso significa que esses bens intelectuais, para serem protegidos, eles precisam ter uma originalidade, né? Que são criações intelectuais que vão dar um olhar diferenciado do outro. Vai estar relacionado àquilo que é distinto. Então, isso distingue isso daquele. Aí a gente vai ter as marcas, né? Por exemplo, as indicações de procedência, as denominações de origem. Nas criações intelectuais, nós vamos ter os direitos autorais, que é o que a gente vai discutir, os direitos de programa de computador. E nas novidades, a gente vai ter as criações técnicas que são conhecidas principalmente pelas patentes, né? Então, normalmente, quando a gente ouve falar de propriedade intelectual, uma das coisas que chama muita atenção, eu brinco que eu digo que a vedete é a patente, né? Porque sempre se fala muito, mas nós temos modelos de utilidade, nós temos os desenhos industriais, nós temos os cultivares. Então, é esse conjunto de elementos que vai compor esse universo do que a gente chama de propriedade intelectual e que vai nos dar a dimensão dos diferentes tipos existentes de propriedade intelectual, né? Que são esses aqui. Então, nós temos, na propriedade intelectual, nós temos o direito autoral, né? Falando do direito do autor, dos direitos conexos, do programa de computador. Então, aqui a gente vai falar só desses dois, esse daqui eu vou deixar para que a Bianca convença. Nós temos a propriedade industrial e aí nós vamos ter marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, cegueira industrial e concorrência desleal. E nós temos a proteção sugêneris, que está ligada à topografia de currículo integrado, ao cultivar e, para nós, muito importante, o conhecimento tradicional, né? Então, eu vou pular, então, a questão dos direitos autorais e, falando dos direitos conexos, para a gente possa entender, são considerados direitos conexos todas as criações que são inerentes a uma interpretação, uma execução de um programa, de um vídeo, né? Então, por exemplo, o filme, ele precisa ter atores, precisa ter operadores das câmeras, essas pessoas que são executantes, elas fazem parte do direito conexo de uma obra, né? A música, quando tem um cantor, quando tem um vocalista, quando tem um músico, e eles interpretam uma obra, eles também estão ligados a esses direitos conexos. Então, o direito conexo na propriedade intelectual está ligado àquele que não tão diretamente aparece na autoria de uma obra, mas que faz com que aquela obra aconteça. E é isso que nós chamamos, em propriedade intelectual, de direitos conexos. O programa de computador, como a gente sabe, é o software que é construído para me dar algum elemento que eu possa produzir algo com ele, né? Ele é um conjunto de instruções que são organizadas em uma linguagem natural, uma linguagem codificada, e que vai me dar a possibilidade de executar algo em prol daquilo que ele se propõe, né? Então, no Brasil, nós temos a criação de programas de computador, protegidos por uma lei, né? Que é a própria lei da propriedade intelectual, que tem uma vigência de 50 anos. Aqui, inclusive, é até engraçado a gente chamar atenção para esse tempo, porque a gente sabe que um programa de computador por 50 anos é muito complicado dele se manter, né? A gente vê que as versões podem ser atualizadas, né? Mas, de qualquer forma, eu posso proteger um programa de computador. Do ponto de vista da propriedade industrial, a gente vai ter as marcas, né? Que são sinais que distinguem um meio de um outro, né? Um produto de um outro, uma empresa do outro. As marcas, elas tomaram formas, a forma como nós conhecemos hoje, a partir mesmo da revolução industrial. Quando as empresas começaram a surgir, elas precisaram ser distintas, né? Se distinguir uma da outra. Mas, na verdade, os sinais distintivos, eles surgem mesmo ainda na antiguidade, né? Há relatos, por exemplo, de que as pirâmides do Egito, os blocos das pirâmides do Egito, eles eram marcados para que as pessoas soubessem quem tinha fornecido aquele para fazer o pagamento. Então, nós temos a marca, mas não com essa função que a gente tem hoje de distinguir um produto do outro, mas sim de distinguir um fornecedor para fazer o pagamento, né? Essa que é a ideia. Mas, na verdade, hoje a gente tem as marcas como um meio para mostrar que esse produto é dessa empresa e aí dar a qualidade ou dar o que seja distinto dela, o que dá a particularidade dela àquela marca, àquela empresa, né? Então, as marcas, a gente vai ter, enquanto sinais distintivos, a gente vai ter a marca, a gente tem o nome comercial, a gente tem o título de estabelecimento, a forma como ele é feito a propaganda. Então, por exemplo, eu posso ter um nome comercial que é o nome lá, que é usado nas casas pernambucanas, o título de estabelecimento dele é esse, a marca dela é aquele P, então é um mesmo sinal distintivo assumindo diversas formas. E a marca, ela é algo tão significativo e tão poderoso que hoje se estima que a marca da Coca-Cola, ela tem um valor econômico tão grande que representa 50% do valor da própria empresa. Quer dizer, a marca Coca-Cola, ela é 50% do valor que a empresa possui, é 50% daquilo que ela possui de patrimônio, de tão poderoso que é a marca. Por quê? Porque com essa marca é possível licenciar, é possível fazer lápis, caneta, camisa, enfim, uma série de coisas que com isso, isso permite que a empresa lucre também com a marca. Se a gente olhar, por exemplo, as marcas, essa aqui, são as marcas mais valiais, cinco marcas mais valiosas do mundo em 2019. A gente tem a primeira marca, a gente já conhece a Apple, seguido do Google, da Microsoft, da Amazon e do Facebook. Essas marcas, elas juntas, elas valem esse valor todo, 586 bilhões, que representa o PIB, ele é mais elevado que o PIB de muitos países que existem. Tamanho é o valor que a marca representa, tamanho é o valor daquilo que efetivamente você pode ter de ganho com aquela marca, com aquele capital que a marca pode gerar. Então, ela é um patrimônio que permite gerar recursos na empresa. Quanto às marcas, a gente pode ainda destacar que a gente vai encontrar marcas que são só nomes, são nominativas, marcas que são só figurativas, que vem só a figurinha, e marcas que são mistas, que você tem tanto o nome, como você tem a figura, que reúne as duas coisas. Com relação às patentes, eu brinco que é a vedete, que é o ativo de propriedade industrial, que é expedido pelo Estado, e vai dar a propriedade exclusiva sobre aquele invento para aquele criador, para aquele inventor, para aquela empresa, de algo que ela tem inventado, que ela tem aperfeiçoado. Então, para que eu possa patentear algo, ele tem que ter um requisito de novidade, de industriabilidade, ou seja, eu tenho que produzir, tem que ser capaz de ser produzido em larga escala, e ele tem que ter uma atividade inventiva, tem realmente que trazer algo de novo, e algo que possa agregar valor àquilo que eu já tenho. E é por isso que a gente divide as patentes em dois tipos. As patentes de invenção, que o homem cria para solucionar um problema técnico, como, por exemplo, o computador. Então, o computador é resultado de uma invenção que foi feita pelo homem. E a gente tem um modelo de utilidade. Quando eu pego este invento, e dou a ele, e reinvento, e faço ele ter uma nova forma de ser utilizada, como, por exemplo, são os notebooks. Os notebooks são considerados um modelo de utilidade, porque eu dei a ele um uso mais prático. Houve uma modificação, mas o princípio essencial da invenção do computador, ele continua existindo, só que nesse equipamento menor, de mais fácil locomoção, de mais fácil eu poder levar, eu poder conduzir ou transportar de uma maneira mais ágil. Então, é por isso que a gente considera ele um modelo de utilidade. Essa é uma patente, eu nem vou falar sobre a patente como fonte de informação, que não compete aqui, mas a gente sabe que uma patente ela guarda milhões de informações que a gente pode trabalhar, todos os estudos que ela permite de prospecção tecnológica, que eu possa fazer, eu posso dar patentes vencidas, eu posso hoje ter a faceta das patentes verdes. Então, existem milhões de coisas que eu posso extrair de uma patente, porque ela vai delinear tudo que diz respeito àquele bem, àquele produto, àquela invenção que está sendo protegida. Então, ela é uma fonte rica de informação tecnológica, que a gente, enquanto profissional, pode trabalhar perfeitamente com ela. Então, aqui só os requisitos de patente e habilidade, que a gente falou ainda há pouco, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, suficiência descritiva. Essa suficiência descritiva diz respeito à forma como a patente é escrita, que isso é um segredo, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de patente, porque escrever uma patente não é uma coisa muito simples, porque você tem que revelar e, ao mesmo tempo, guardar um pouco. Então, essa suficiência descritiva é o que vai dar, quando a gente deposita no NPI, o direito da patente. O desenho industrial, ele está ligado à natureza estética de um produto e ele é relacionado à aparência do produto. O desenho industrial, ele não vai proteger nada que esteja ligado, esteja relacionado à função do produto, mas sim, e somente se, e somente só a sua parte estética. Então, a funcionalidade, essas coisas, a gente protege enquanto patente, mas a estética do produto, aí a gente protege enquanto desenho industrial. E aí, enquanto desenho industrial, eu vou ter os desenhos bidimensionais, como, por exemplo, as estampas, e eu posso ter desenhos tridimensionais, como, por exemplo, uma mochila, um frasco de perfume, um perfume, então, que se patenteia bastante, se protege bastante, perdão. Então, na verdade, o formato, que é um processo técnico, criativo, que vai dar, eu vou, então, proteger isso e dizer, olha, isso aqui realmente deve ser protegido porque é o que, é a ideia desse inventor, dessa pessoa que criou. A gente vai ter, então, que olhar, quando a gente fala de desenho industrial, que ele tem um aspecto ornamental, ele tem um tipo de fabricação industrial, então, ele pode ser realmente fabricado industrialmente, a configuração externa dele tem a ver com a visibilidade da forma plástica, como ele é feito, e ele pode ser uma novidade, como, por exemplo, a taça que dupla, ou a panela que tem duas alcinhas aqui, ou a colher que não coloca todo o açúcar, ele fica a parte aqui, vai derramando devagar, ou a xícara que você coloca aqui, então, isso são questões ligadas ao desenho industrial. O que eu vou usar, como eu vou usar essa panela aqui, qual a funcionalidade dela, isso já não tem mais a ver com a proteção pelo desenho industrial. Também nós temos as indicações geográficas, que, na verdade, elas indicam, elas identificam a origem de um produto, a origem territorial de um produto, e determinando, por essa localidade, determina a sua qualidade, a sua reputação, as suas características, e a isso nós podemos proteger por indicação geográfica. Então, a gente conhece bem as indicações geográficas, por exemplo, a gente tem no Brasil indicações de procedência, então, eu tenho, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, a parte de Franca, aqui eu puxei minha brasa para o abacaxi de Remanço, o Remanço é um município aqui no interior do Amazonas, que faz um abacaxi super doce, maravilhoso, então, eu estou dizendo que a procedência disso aqui, ela é assegurada por esse selo que eu estou dizendo, então, eu tenho uma denominação de procedência e a mais conhecida que a gente tem no mundo é do champanhe, a região de champanhe da França, onde se produz um espumante e lá só eles têm o direito de dizer que aquele produto é um champanhe, não mais a gente vai chamar de outros nomes, mas é a procedência daquele produto está assegurada a essa região na França. Eu tenho também a denominação de origem, que vem das características daquele espaço, daquele ambiente, daquela região, que vai indicar que aquele produto possui as características dadas àquela localidade. E aqui a gente tem a denominação de origem mais protegida do mundo, a primeira que foi feita é a do vinho do porto, olha aí para nós que vamos para a Braga, vamos logo entendendo, então, a do vinho do porto. Como nós temos no Brasil, por exemplo, a denominação de origem da região do Cerrado Mineiro, da banana da região de Curupá, entre outras. Então, eu posso proteger a indicação geográfica por indicação de procedência ou por indicação de origem. Então, isso procede desse lugar e a origem desse lugar desse produto é essa daqui. Nós também temos o desenho industrial, que são informações que são secretas, que são preservadas de toda forma, e que normalmente elas são protegidas no âmbito das instituições por meio do contrato de confidencialidade. Então, quando eu entro, muito provavelmente, por exemplo, a Coca-Cola tem contrato de confidencialidade para todos aqueles que manipulam a fórmula da bebida. Então, eu não protejo por patente, por quê? Porque a patente tem um prazo de 20 anos, depois de 20 anos ela cai em domínio público e todo mundo pode utilizar aquela tecnologia ou aquela invenção. Então, é por isso que não se protege, por exemplo, uma fórmula como a da Coca-Cola por patente, porque senão, 20 anos depois, ela já estaria em domínio público e todo mundo poderia fabricar. E por isso que ela é, então, um segredo industrial. Assim como eu tenho também a questão ligada à concorrência desleal, que são atos ilícitos que causam conflito. E aí, eu vou levar, então, isso às vezes discutir de quem efetivamente é o direito. recentemente no Brasil nós vivemos a situação, por exemplo, do Hotel Ibis, ele abriu um processo com relação à concorrência desleal por conta da marca desse hotel aqui, Bigs, que é um hotel também no interior de São Paulo, e aí o Ibis abriu um processo contra, alegando que havia uma semelhança com relação às marcas e isso poderia induzir o turista ou a pessoa que fosse se hospedar a fazer a reserva do Bigs achando que era o Ibis. Mas, na verdade, o Ibis perdeu a ação, porque ele diz que, diante dos elementos, ele concluiu com segurança que a par da perfeita possibilidade que há distinção entre símbolos, tanto na abrangência da empresa, porque o Ibis é uma empresa internacional, como também com relação aos públicos alvos que eles atingem. Ambos, né? Então, nós temos também uma outra forma o que é que eu posso proteger, o circuito de topografia integrado, né? Topografia de circuito integrado, que é um produto que, na verdade, a lei protege, porque eu estou falando desses elementos, né? Que são constituídos, que são codificados e que, dependendo da forma como ele é construído, ele vai ter uma configuração diferenciada. Ou seja, isso aqui é aquilo que a gente chama de chip, né? É o desenho de um chip e ele pode ser protegido também, tá? Outra forma de que a legislação brasileira permite é a proteção dos cultivares, né? E o que é um cultivar? Cultivar é uma planta nova, né? Que ela é aperfeiçoada, é uma planta que é aperfeiçoada pela pesquisa genética, né? Então, quando a planta em si, o original dela, vamos dizer assim, aquilo que está na natureza, ele não é passível de proteção. mas quando eu faço uma modificação genética nele e que aí eu torno ele mais robusto, com uma propriedade melhor, ou mais decorativo, ou mais... Então, aí, essa modificação genética, essa composição genética que é passível de ser patenteada, tá? Então, a gente tem o caso, por exemplo, isso aqui foi em homenagem a Bianca, a cachaça de jambu, que eu sei que ela acha ótimo, né? Jambu é uma erva típica da nossa região aqui no norte do Brasil, mas ela não é uma erva típica só da nossa região, né? Da região norte brasileira. Ela também, nós temos também ela na Indonésia, na Índia, ela é cultivada também e vendida no Reino Unido. Lá, a legislação americana, ela permite, por exemplo, que eu patentei uma substância, que é a substância do jambu. A legislação brasileira não permite, mas eu só vou permitir, a legislação brasileira só vai permitir se eu pegar o jambu, que é essa plantinha aqui, e fizer algumas, algumas, algumas modificações genéticas nela, então aí ela poderá ser patenteada. E por fim, eu tenho os conhecimentos tradicionais, né? Que são aqueles, aqueles conhecimentos dos nossos povos tradicionais, né? E que eles precisam, efetivamente, de uma grande proteção, especialmente, para que a gente possa assegurar que esses povos tradicionais tenham o direito do ganho, caso esse conhecimento venha a ser explorado. Aí nós temos o que nós chamamos de proteção, a lei chama de proteção positiva, não é? Que é quando os detentores do conhecimento tradicional, eles vão utilizar esses recursos, vão tomar medidas para utilizar esses recursos do seu conhecimento tradicional de uma forma que não seja abusivo, não é? ele vai ter algum controle e a gente tem a proteção preventiva quando a propriedade intelectual resguarda, dizendo que nenhum terceiro pode explorar aquele conhecimento tradicional porque isso é considerado ilícito. Então, a população tradicional, ela pode proteger e fazer uso ou a lei pode simplesmente dizer isso não é possível de ser utilizado. São duas formas de proteger. De uma maneira geral, então, a gente vai ter o direito autoral que vai proteger uma série de elementos como esses que estão aqui. Nós temos chamadas as proteções dos gêneros que vai proteger esses elementos que nós vimos aqui como os cultivados, os conhecimentos tradicionais e a topografia de currículo integrado e a gente tem a propriedade industrial que protege marca, patente, indicação geográfica e desenho industrial. Então, resumidamente, esse é o âmbito do contexto de coisas que a propriedade intelectual atua. E aí, agora, a gente deixa então para que a Bianca possa falar sobre a propriedade intelectual, sobre o direito autoral que é, a gente quis mostrar para vocês que ele é uma parte da propriedade intelectual, ok? Eu vou agora descompartilhar aqui minha tela. Eu sempre faço uma confusão também para descompartilhar a tela. É, pois é. Eu agora estou aqui com esse problema. Vou usar o compartilhamento. Pronto. Saiu? Deu certo? Ainda não. Agora saiu, agora saiu. Eu parei aqui para você, sério. Ah, briguei. Então, Tiago, você já pode saber que vai parar para mim também. Já tenho naturalmente esse problema. Bom, agora quem vai compartilhar a tela sou eu. Vamos lá. Beleza. Está compartilhando já, Bianca. Já estou? Sim, senhora. Está ótimo. Bom, boa noite, gente. Uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente para a gente falar desses temas que parecem que são temas chatos, mas, no fundo, eles são temas muito interessantes porque eles são temas do dia a dia da gente. Espera aí, deixa eu trocar aqui para não ficar dando spoiler dos meus slides. Claro que ele é lento. Ah, pronto, foi. E que fazem parte do dia a dia da gente. Então, para a gente entender um pouco essas relações. E, principalmente, as pessoas que trabalham com a área de informação, seja na parte tecnológica, seja na parte de informação mesmo, elas, normalmente, elas não têm uma formação na área de propriedade intelectual, o que é uma falha, porque a propriedade intelectual, ela está presente na nossa vida do dia a dia, como eu estou colocando aqui para vocês. E, como vocês vão ver aqui nessa representação, direito autoral está presente em nossas vidas de diversa maneira. Ou seja, ele está presente nos CD, nos antigos CDs, nossa, a coisa muda tão rápido que a gente tem que dizer, nos antigos CDs, seja CD de música, seja CD de dados, eles estão presentes nos tocadores de MP3, eles estão presentes também no desenho de uma roupa, no computador, naquilo que está escrito dentro de um livro, conteúdo de um livro e também nas plantas, nos desenhos de arquitetura. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, como vocês vão ver, o direito autoral, ele está muito centrado, o brasileiro, no próprio autor, como eu vou colocar aqui para vocês adiante. então, a gente, apesar de a gente adquirir as coisas, essas coisas que a gente adquire, elas têm uma margem de manobra muito pequena, segundo a nossa legislação. Por exemplo, eu fiz questão de colocar um tocador de MP3 para dizer para vocês que, antigamente, a gente comprava CDs de música e uma das ações que a gente tinha era passar as músicas que a gente tinha comprado, CD nosso, para o nosso tocador de MP3. E, na maior parte das vezes, você estava cometendo um ato ilegal e vocês vão ver por que disso. Ou seja, a planta que você pediu para um arquiteto desenhar para uma churrasqueira, por exemplo, ela não pode ser dada para o seu amigo para ele utilizar na churrasqueira da casa dele, porque existe uma relação com o direito autoral dessa planta. Mas, afinal de contas, o que o direito autoral protege? Eu vou colocar aqui o que está na lei. Vocês estão vendo aqui a definição da lei. E, em cima dessa definição, eu vou fazer críticas pesadas. Eu acho que o legislador, para começar, quando se fala em legislador, vamos trazer essa linguagem para a linguagem dos mortais. Quem são os legisladores? A gente não para para pensar. Em última instância, quem são os legisladores? São os deputados e senadores, ou seja, eles fazem as leis. E eu tenho a impressão, eu tenho a nítida impressão, inclusive, que em muitas leis, eles têm uma síndrome de ataque de poeta. Porque as leis, elas têm que ser compreendidas por todos. Elas não devem ser realmente feitas em uma linguagem rebuscada. Mas não é isso que ocorre. Como a gente pode ver na definição do que o direito autoral protege. Ou seja, segundo a lei, ele protege as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível conhecido ou que se invente no futuro. E isso está muito relacionado com a tecnologia. Bom, eu detesto essa definição porque o que seriam criações do espírito? Se eu não acredito na existência de espírito, eu já não vou entender o que é essa lei. E ninguém pode chegar alegando o desconhecimento que infringiu uma lei pelo desconhecimento da existência dessa lei. Então, por isso, eu acredito que, inclusive, nós estamos agora com um problema muito real na aplicação de uma lei que derivou na libertação do traficante André do Rep e que foi uma questão interpretativa. As leis deveriam ter um escopo de interpretação muito reduzido. Elas deveriam ser muito diretas. E esta é um exemplo que não é uma definição direta, o que seriam criações do espírito. Realmente, se eu não acredito no tal do espírito, eu não entendo o que isso significa. Mas, enfim, é a letra que está presente na lei 9.610 de 98, que é a data 98, a data da nossa lei. Logo, a gente já está falando de uma lei que já está muito antiga, muito ultrapassada, mas ainda está vigente, não temos uma outra lei. E vocês vão ver ao longo da apresentação que o que eu estou falando tem toda e completa razão da inadequação da nossa lei para os dias de hoje. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que os meus slides não vão ser tão incríveis e sensacionais como os da Célia, mas eu espero que aquilo que a gente fale desperte o interesse de vocês também, tá? E o que o direito autoral não protege? Vamos lá, a Célia falou da questão das ideias, mas ela falou das ideias que são realizadas. O que eu quero dizer? com ideias realizadas. Não adianta você ter somente uma ideia do tipo, ah, eu tive uma ideia de fazer uma máquina utilizando o elemento tal na qual eu vou conseguir me teletransportar. E aí o teu colega que está ouvindo isso ouviu a tua ideia dizendo que você vai utilizar o elemento X para fabricar essa máquina, mas você no final das contas não concretiza essa ideia, não fabrica essa máquina. E o seu colega muito bacana, ele pega essa sua ideia e ele concretiza essa máquina. E aí ele patenteia essa máquina e começa a ter os lucros dessa criação que ele teve. e eu me sinto absolutamente lesada porque a ideia dessa máquina inclusive da utilização do componente X foi minha. Mas aí você vai ao tribunal e o tribunal vai dizer para você olha só, eu sinto muito a sua ideia não passou de uma ideia, ela não foi concretizada. Então, quando eu falo em criações do espírito expressas, por isso eu coloquei em negrito expressas, em qualquer meio, tem que ter um meio, pode ser um meio digital, mas ele tem que ter um meio, entendeu? Pode ser qualquer suporte tangível, que se pode pegar ou intangível e conhecido ao que se invente no futuro, entendeu? Ou seja, a ideia concretizada, é isso que vocês não podem perder de mente. Logo, ideia por ideia, isto não está abarcado pela proteção da lei dos direitos autorais, ok? Outra coisa que os direitos autorais não protegem são os esquemas, planos, ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios, ou seja, eu inventei um jogo de amarelinha, eu vou poder proteger esse jogo de amarelinha? Não, você não vai poder proteger esse jogo de amarelinha. É muito importante esse inciso terceiro, que fala sobre os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, prestem atenção, científica ou não. Você, pesquisador, desenvolve um questionário super importante, a gente sabe que o desenvolvimento de questionários no levantamento de dados é uma questão muito sensível, normalmente os questionários muitas vezes têm falhas, mas existem questionários que são muito bem sucedidos, então eu desenvolvo um questionário para um levantamento de dados A, este questionário que eu levei meses elaborando, ele não está protegido pela lei de direitos autorais, qualquer outra pessoa pode utilizar esse questionário sem me pedir licença, ok? Também não são protegidos, obviamente, os textos de tratados ou convenções, decisões judiciais, imagina eu ter que pedir autorização para citar, bom, citando já melhor a coisa, mas para utilizar alguma lei, isso é inconcebível, muito antes pelo contrário, ou seja, como todo esse arcabouço jurídico, sequer que ele seja conhecido por todas as pessoas, ele não pode ser protegido, ele tem que circular livremente, as informações de uso comum, tais como os calendários, agendas, cadastros ou legendas, às vezes podem me perguntar, não, mas e o calendário da Pirelli, ele pode ser protegido? Ele pode ser protegido, a gente está falando aqui do calendário que diz somente, dia primeiro vai ser terça-feira, dia dois vai ser quarta, dia três vai ser quinta, agora, a transformação desse calendário em alguma coisa artística, isso sim já passa a ser protegido, ok? Os nomes e títulos isolados, imagina quanto dinheiro as pessoas da família que criou o nome José ou Maria ganhariam se os nomes estivessem protegidos, talvez até fosse interessante alguns nomes serem protegidos, não, talvez proibidos, né? Bom, o aproveitamento industrial, comercial, das ideias contidas nas obras, você pode ter uma ideia de construção, voltemos à ideia do teletransporte, colocada num livro do Isaac Asimov, sei lá, de construção de uma máquina de teletransporte para ir para o futuro, para o passado, eu vou ter que pedir autorização para construir uma máquina nesse sentido? Não, em absoluto. Ali foi colocada somente uma ideia, ok? A construção, a concretização de uma ideia, lembrem, a concretização de uma ideia. A legislação que a gente tem tratando sobre o tema hoje, nós temos desde data de máximo 2009. Na Constituição Federal, de 88, a gente tem no artigo 5º, inciso 27, que diz aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou, prestem atenção, reprodução de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Nesta parte a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. Como eu disse para vocês, a lei dos direitos autorais é a lei 9.610 de 1998, que ainda está vigente, onde o autor é pessoa física, pessoa jurídica, não. O autor não pode ser pessoa jurídica, ok? Isso é um problema muito grande institucional, porque muitas instituições querem figurar como autores da obra. Eles não figuram como autores da obra, eles figuram como, talvez, editores daquela obra, mas não como autor. A nossa lei, ela faculta o registro. O que quer dizer isso? Eu inventei alguma coisa, inventei esta caixinha para guardar cigarros, é um péssimo exemplo, mas, enfim, esse formato de caneta e fabriquei esse formato de caneta, logo, eu sou autora deste formato de caneta. Então, eu preciso registrar este formato em algum lugar? Não necessariamente. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu tenho como provar. O registro das obras, ele é recomendado, ele não é obrigatório, ele é recomendado para você não ter, não quebrar a cabeça com as pessoas que queiram utilizar a sua obra, dizendo que é sua. Então, você tem algumas, inclusive, você tem algumas estratégias para fazer isso. Por exemplo, no mundo editorial, se você fez a sua obra-prima, se você escreveu um livro, a sua obra-prima, um tratado da ciência da informação para o século 21, onde eu tenho ideias maravilhosas e coloco ali, mas eu não quis publicar ainda aquilo. Eu posso pegar aquele, aqueles manuscritos, colocar num correio, fechar, sei lá, coloco num correio e envio para mim mesmo, porque assim eu terei a postagem dos correios, ou como se chame, a agência que vai fazer isso, se é que vai ocorrer alguma privatização no país, e recebo esta obra e não abro este envelope. Esta é uma prova de que naquela data eu fiz aquela obra, eu fui a criadora daquela obra. E vocês vão ouvir muito falar na questão de pequenos trechos. Pequenos trechos é o que você pode fazer de utilização sem pedir autorização, para o detentor dos direitos autorais de quaisquer obras que você chegar a utilizar. Bom, mas em termos do direito autoral no mundo, ele teve uma evolução que seguiu dois caminhos diferentes. Ele seguiu, por um lado, ele seguiu o caminho do copyright, que é o caminho anglo-americano, e por um outro lado, ele seguiu o caminho do droit d'auté, que foi a vertente continental europeia. O copyright, que a gente utiliza de uma maneira maciça, ele está ligado a esta tradição anglo-americana, a base do direito autoral, ela está na materialidade do exemplar e na sua exclusividade de reprodução. Olha a palavrinha reprodução aparecendo aqui de novo. Vamos fixando esses conceitos. Ele só se preocupa com a obra em si. Ok? E o droit d'auté, que é a continental europeia, que é a que o Brasil adota, a base está centrada no autor da obra. E não somente no valor econômico que a obra tem. Então, nós pensamos em duas instâncias. Nós cuidamos do autor criador da obra e nós nos preocupamos também com a vertente patrimonial dessa obra, na vertente econômica dessa obra. Logo, no Brasil a gente tem, como eu estava dizendo para vocês, no direito autoral, uma natureza que a gente chama de natureza dúplice, que ela se divide em direito moral, por um lado, que é isso que eu falei, é o direito do detentor, do detentor, não, nesse caso é do autor da obra e no direito patrimonial, ou seja, no autor e na obra. Nesse caso, o que que quer dizer direito moral? O direito moral garante ao autor reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Como eu falei para vocês, eu escrevi um tratado sobre a ciência da informação para o século XXI, mas eu não cheguei a publicar, eu só fiz esse procedimento que eu mandei para mim mesma e está lá fechadinho. Aí a Célia, muito espertamente, para quem eu pedi para fazer uma revisão da minha obra, a Célia diz, ela vai ficar bobeando, ela não vai publicar, eu vou publicar dizendo que essa obra é minha. Parênteses, a Célia é minha amiga, ela nunca faria isto, ok? Mas estamos aqui no mundo fictício, tá? Eu vou poder, aí ela lança, é um best-seller no mundo da informação, ela ganha rios de dinheiro e eu como sou desligada, eu nem me dei conta disso e um belo dia eu me dou conta que, opa, mas peraí, a Célia está bombando com esse livro, deixa eu dar uma olhada, aí eu, opa, mas esse livro é o meu livro. Mas já se passaram dez anos, dez anos vai ser muito, Já se passaram dois anos que ela publicou esse livro, eu vou poder brigar sobre, a respeito dessa autoria? Sim, eu vou poder brigar a respeito dessa autoria e me será reconhecida a autoria desta obra, ok? A qualquer tempo, tá? Eu só falei esses dois anos agora, só por essa questão do título, tá? Mas a qualquer obra, poderia ser uma pintura, poderia ser qualquer obra. Por quê? O direito autoral protege as criações artísticas, literárias e científicas, tá bom? Eu, ele garante o direito de ter o meu nome indicado ou anunciado como sendo o autor na utilização da minha obra. Isso cai nas produções institucionais, entendeu? Ou seja, o meu nome, porque fui eu que fiz numa obra do IBICTE, ah, eu trabalho no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICTE, pra quem não conhece o IBICTE, ok? Eu trabalho no IBICTE, eu faço uma obra, e eu tenho garantido pelo direito moral ter o meu nome nesta obra, se o IBICTE for divulgar essa obra. Eu também tenho o direito de conservar a minha obra inédita. Eu descobri a cura pro COVID, mas eu sou do mal e eu não quero que o mundo se beneficie da cura do COVID, porque eu tô gostando muito do home office. então, as pessoas têm conhecimento que eu descobri a cura pro COVID e começo a me pressionar. Mas eu, como autora, não tenho obrigação nenhuma, eu posso continuar com essa minha descoberta como sendo inédita, não importa a questão moral a ela associada, ok? assegurar a integridade da obra opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que de qualquer forma possam prejudicá-lo ou atingi-lo como autor ou em sua reputação ou honra. Eu escrevo uma letra de música e essa letra de música é associada ao meu nome, não é uma paródia, ok? Porque as paródias são identificadas como tais, mas mudam e dizem que essa letra de música horrível que colocaram na minha música belíssima é a minha obra, entende? Isso não pode ser feito. Modificar a obra antes ou depois de utilizada. Eu posso modificar, se eu escrevi o livro o tratado sobre a ciência da informação do século XXI e escrevi uma grande bobagem nele, passados, sei lá, dois anos, eu posso fazer uma nova edição dessa obra, revista, lembra esse termo que as pessoas utilizam? Revista aumentada e mudar as bobagens que eu escrevi na minha primeira edição, ok? E também de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada. quando implicarem afronta a sua reputação e imagem. O meu exemplo é velho, mas é um exemplo que se encaixa tão bem que eu sempre utilizo ele. Roberto Carlos, em um dado momento da sua vida, ele ficou muito cristão. Ele se apaixonou pela Maria Rita, Maria Rita era muito católica e então naquele então ele já não queria mais que nada fosse para o inferno. Então ele mandou retirar de circulação todos os discos deles que continham a música Eu Quero Que Vá Tudo Para o Inferno. Bom, mas já estava em circulação? Bom, aquilo que pode ser retirado de circulação foi retirado de circulação, mas já estava na cultura brasileira? Não importa, ele tinha esse direito. Bom, só para atualizar vocês, a Maria Rita morreu, não sei se ele ficou com raiva de Deus, mas enfim, ele voltou a liberar a circulação do Eu Quero Que Vá Tudo Para o Inferno. Hoje em dia você já pode adquirir essa música sem nenhum problema, mas esse é um exemplo típico para essa garantia. E ter acesso a exemplar único e raro da obra quando se encontre legitimamente em poder de outrem para o fim de por meio de processo fotográfico ou assemelhado ou audiovisual preservar sua memória. O que eu quero dizer com isso? Resumindo a ópera aqui. Eu escrevi esse tratado maravilhoso sobre a ciência da informação, mas eu sou muito pouco organizada, eu perdi todos os meus exemplares e não consigo ter nenhum exemplar. Aí a Célia, que vai ser minha vítima de hoje para tudo, a Célia, ela é minha inimiga, mentira, tá? Ela é minha inimiga e ela tem um exemplar dessa obra. Eu sei que ela tem um exemplar dessa minha obra. Então, eu só para perturbar a existência da Célia, eu digo que eu quero fazer uma cópia da obra, da minha obra que está com a Célia. Ela não vai poder se negar. é óbvio que eu vou ter que manter as condições da obra, as mesmas condições que eu encontrei para fazer esse processo de reprodução dessa obra. Então, esse direito também está assegurado a mim. Já o direito patrimonial, ele garante ao autor o direito exclusivo e aí eu vou começar a mudar aqui a forma de falar, tá? Eu, ao invés de utilizar garante ao autor, eu vou utilizar o termo ele garante ao titular do direito de autor, que vocês vão ver um pouquinho mais na frente, que nem sempre é a mesma coisa, o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Bom, eu nem preciso dizer que daí os conflitos começam a acontecer. Por quê? Segundo a lei, para quase tudo é necessário obter uma autorização prévia e expressa para utilizar, fruir e dispor dessa obra. O que eu quero dizer com autorização prévia e expressa é deixando bem claro, é antes de utilizar e por escrito. Ok? Esta autorização tem que ser dada por escrito e não verbalmente. A duração da proteção da nossa lei é de 70 anos. 70 anos. A contar do dia 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. pensemos em alguns âmbitos. Isso no âmbito artístico e literário, isto pode ser justo. Podemos até discutir sobre se é justo ou não. Mas tratando-se de obras científicas, vocês acreditam que nós temos que esperar 70 anos da morte do titular do direito de autor que normalmente é o dono de uma empresa e aí nós vamos ter que ainda buscar os seus herdeiros 70 anos após a morte para poder livremente circular um artigo científico que foi publicado em uma editora comercial vamos lá em uma eusevia da vida por isso que eu falo do movimento de ciência aberta porque até mesmo a nossa legislação ela é absurda ela é arcaica porque não é concebível isto para o mundo científico só ter acesso livremente a um artigo científico depois de 70 anos ok bom enfim vamos para frente vamos começar vamos começar a começar não continuar falando mal o que que eu quero dizer com usufruir da obra eu quero dizer o seguinte fazer reprodução parcial integral da obra sabe aqueles aquelas fotocópias que a gente faz que todas as nossas universidades tem que é aquele setor do xerox dos artigos trechos de livros e tal pois é está proibido você só pode fazer reprodução de pequenos trechos o que é um pequeno trecho numa obra um pequeno trecho numa obra é não existe essa métrica que se fala por exemplo lá são oito compassos numa música não não tem nada escrito em relação a isso existe sim um bom senso que é utilizado na hora do julgamento das ações se oito compassos são suficientes para reconhecer uma obra já é é suficiente muitas vezes menos compassos são necessários para você reconhecer uma canção ou uma música então não existe isso é lenda ok não existe juridicamente uma métrica estabelecida bom edição eu posso reeditar um livro que está fora do catálogo já morreu já morreu o autor a editora faliu eu posso fazer isso não você não pode fazer isso mas é para o bem da educação não você não pode fazer segundo a letra da lei você não pode fazer isso bom a tradução para qualquer idioma um pensador russo importantíssimo da ciência da informação escreveu um livro que é maravilhoso e que é revolucionário você por coincidência tem um aluno russo e que está disposto a fazer a tradução dessa obra para poder fazer circular esta obra junto aos seus alunos você pode fazer isso? não você não pode fazer isso entendeu? distribuição distribuição lato senso tá? um ponto que eu gosto de falar principalmente também na reprodução parcial ou integral é aquele caso do MP3 que eu estava falando para vocês que antigamente a gente pegava os CDs de música e a gente passava para os nossos aparelhos de MP3 você não pode fazer isso mas é meu é tudo meu não você não pode você está mudando de meio entendeu? então você não pode fazer isso distribuir distribuir nem pensar você não pode para distribuir você tem que pedir autorização para fazer a distribuição para o detetor dos direitos autorais inclusão em base de dados o armazenamento em computador a microfilmagem olha que legal eles são tão modernos que colocam até a microfilmagem a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero ou seja você não pode sair incluindo as coisas em base de dados e aí eu vou fazer um link com repositórios vocês já devem estar com os cabelos em pé mas a gente vai conversar isso para vocês não abandonarem a live um pouquinho mais na frente e para vocês verem como a nossa lei é restritiva eles colocam também quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas para vocês terem uma ideia a nossa lei autoral ela é uma das leis mais restritivas do mundo tá bom o problema está relacionado com a vertente patrimonial do direito autoral porque a questão moral a gente vai lidando sim ocorre um caso aqui outro caso acolá mas não é o que move o grande problema e o obstáculo do direito autoral não está relacionado com o direito moral e sim com o direito patrimonial logo com dinheiro isso quer dizer que os autores só estão preocupados com o lucro da sua produção não os autores aqui só estão preocupados com o lucro da sua produção a história não é bem essa agora anotem isso que eu estou falando para vocês tá não confunda e nem deixe que lhe confundam principalmente quando existem debates de direitos autorais tá autor que sempre os grandes conglomerados estão dizendo que eles estão defendendo os direitos de autor mas eles não estão defendendo os direitos de autor porque o autor às vezes ele é o titular do direito de autor às vezes ele mesmo comercializa sua obra às vezes ele mesmo faz a gestão do seu direito patrimonial mas quase sempre o autor é diferente do titular do direito de autor ou seja o que que acontece eu sou autora de um livro mas eu sou a titular do direito de autor não eu não sou a titular do direito de autor a titular do direito de autor para essas questões de circulação reprodução tudo isso que eu falei anteriormente para vocês são as editoras é a minha editora por exemplo entendeu então não caiam nesse conto do vigário e façam essa distinção de tipos de materiais quando nós falarmos de material relacionado a ciência não existe o mesmo não pode existir o mesmo discurso que se tem para os autores das músicas os autores da arte como um todo e aí eu incluo a literatura também você não pode ter um tratamento igualitário dessas duas questões e normalmente quando a gente vai nessas batalhas para uma mudança das leis dos direitos autorais o que que acontece todos os autores principalmente todos os cantores mais legais aparecem no congresso nacional e nossos maravilhosos legisladores o que que fazem ficam babando pelos nossos representantes da classe artística e claro eles estão ali defendendo que nada mude que cada vez tenha mais proteção e a gente não consegue alterar nada na lei dos direitos autorais mas não deixem nunca mais ok autor é diferente de titular do direito de autor então quando alguém evocar a proteção do direito de autor pergunte você está querendo evocar a proteção do titular do direito de autor e não do autor é isso mesmo bom bora pra frente em geral os autores negociam essa titularidade no mundo da ciência as pessoas os pesquisadores estão muito mais preocupados com reconhecimento do que o retorno em valores pecuniários em dinheiro ou seja eu particularmente não conheço ninguém nenhum pesquisador pelo menos brasileiro que viva só de perceber ou seja ganhar direitos autorais então essa não é nossa realidade como é que ficam os pesquisadores nessa história toda com tantas restrições bom eles ficam com problema porque afinal de contas eles não podem ter acesso eles não podem fazer circular o conhecimento livremente porque esse conhecimento é dos titulares dos direitos de autor que maiormente são as editoras comerciais porque nosso sistema sempre está atrelado a essas de avaliação sempre está atrelado a essas editoras comerciais e os alunos sem poder aquisitivo aqueles que fazem cópia do livro inteiro porque eles não vão ter dinheiro para comprar um livro de medicina por exemplo bom eles vão ficar com problema segundo a nossa lei eles que se danem porque segundo a nossa lei eles não podem fotocopiar o livro inteiro e os profissionais nessa história toda bom com problemas porque vocês sabem por quê segundo as leis dos direitos autorais direitos autorais quando eu falo em circulação a biblioteca não pode emprestar livros ok ela infringe as leis dos direitos autorais vocês devem estar com os cabelos em pé porque todo mundo deveria estar no chilindró porque todas as bibliotecas emprestam livros mas eu vou conversar a respeito disso um pouquinho mais na frente as leis elas normalmente elas têm aquilo que a gente chama de limitações e exceções ou seja quem é que não precisa responder isso quer dizer limitações e exceções quem é que não precisa seguir essas regras rígidas que nós temos nos nossa lei de direitos autorais então as legislações de direitos autorais do mundo elas têm essas limitações e exceções em favor de bibliotecas museus arquivos e artigos científicos ok então pena que a gente não está cara a cara porque eu faço essa pergunta cara a cara para vocês eu gostaria de saber se vocês sabem quais são as limitações ou seja o que as bibliotecas podem fazer apesar de bibliotecas museus e arquivos podem fazer apesar de termos uma lei tão restritiva três segundos de silêncio só porque a gente está numa live eu não posso dar mais segundos de silêncio a gente não tem nenhuma limitação nem exceção em favor das bibliotecas é assim que é a nossa lei de direitos autorais agora por que que ela é desse jeito agora vou olhar bem na câmera para olhar para a cara de vocês porque as pessoas que trabalham na área de informação bibliotecários e também outros profissionais de arquivos de museus eles não se mobilizam e não vão fazer o trabalho de casa que se chama lobby junto aos aqueles que eu falei anteriormente legisladores ou seja junto aos nossos deputados e senadores na hora da redação de uma lei e vocês acham que editoras comerciais não estão atrás fazendo um lobby danado convidando para almoço e jantar como nós também somos convidados pelas Eusevias da vida pelas outras organizações relacionadas com o mundo da informação e a gente se acha super legal porque a gente foi convidado para ir para um jantar pois saiba você que este jantar está valendo para você a possibilidade de você estar infringindo as leis dos direitos autorais porque enquanto eles estão pagando e por que eles estão pagando esse almoço jantar para vocês não é porque vocês são legais e sim porque eles querem a simpatia de vocês porque por outro lado eles sabem que eles estão ferrando vocês entendeu porque por outro lado existe uma outra parte um outro pessoal que está fazendo lobby junto aos nossos deputados e senadores convidando para jantar e almoçar também então a gente tem que ficar ligado nisso e ter que ter mais mobilização da área junto aos deputados e senadores não tem jeito gente nós temos que chegar junto para mudar este estado de coisas que não é favorável para a realização do trabalho que a gente realiza votem em mim bom assim o monopólio dos editores se manteve esse monopólio ele foi criado desde como disse a Célia desde o estatuto da rainha Ana em 1410 tá então os editores estão nessa boa vida de lucro exorbitante desde aquele então mas eles isso aconteceu até a popularização da internet porque o monopólio da edição e de circulação ele está sendo quebrado muito lentamente mas ele já está sendo quebrado porque as ferramentas tecnológicas as TICs as tecnologias de informação e comunicação elas hoje em dia elas permitem que nós mesmos editemos e façamos circular mundialmente aquilo que a gente produz é isso que acontece no movimento de acesso aberto e de ciência aberta o que lógico isso levou ao surgimento desses novos modelos de negócio é isso acesso aberto e ciência aberta isso só se deu por causa da disseminação da internet e como é que fica a questão finalmente vamos falar dos repositórios dos repositórios institucionais bom a função básica de um RI é armazenar da visibilidade de preservar a produção científica dos pesquisadores como é que eu posso fazer isso solicitando os autores pesquisadores que assine uma autorização para depósito dentro do repositório e os autores podem fazer isso depende se o autor for titulado de direitos autorais ele pode a palavra-chave dessas regras aqui é contrato tudo é contrato gente tudo vai estar escrito no contrato por isso vocês tem que fazer uma catequese com os pesquisadores dizendo assim olha só por favor por mais que você fique muito entusiasmado porque você foi aceito para publicar na Science por favor leia a letra pequena do contrato para ver o que você vai poder fazer ou não com a sua obra hoje com o advento já não da internet sim com o advento do movimento de acesso aberto à informação científica que agora mais fortemente o movimento da ciência aberta os grandes conglomerados Eusevier incluída já aceitam uma negociação na redação desse contrato então a gente tem que ensinar para os nossos pesquisadores que eles tem que ler e pedir para mudar porque é para o bem deles para eles poderem fazer circular esse conhecimento bom existem duas palavrinhas chaves relacionadas aos contratos de direitos autorais uma é licença e a outra é exceção a licença é quando você estipula um período de tempo em que você dá o direito a uma editora por exemplo a exercer o seu direito patrimonial a que ela se torne titular do direito patrimonial titular do direito de autor a sessão é quando essa palavra tem que ser proibida do dicionário dos contratos é quando você passa de maneira permanente irrevogável o direito a outrem a esses conglomerados a respeito da sua obra ou seja se eu cedi os direitos do meu livro a uma editora eu não posso mais recuperar esses direitos eu já cedi não tem mais jeito então esse é outro alerta que vocês tem que fazer junto aos pesquisadores palavrinha proibida sessão e se o autor tiver cedido os seus direitos bom será necessário consultar o titular dos direitos de autor ou seja os editores então você pode a prática que ocorre no mundo e aí é pra tranquilizar pra começar a tranquilizar vocês é a seguinte todos estão depositando os artigos dentro dos repositórios por quê? porque você pode embargar o acesso hoje em dia já não existem muitas questões relacionadas a direitos autorais se aquele acesso está embargado então o que eu aconselho a vocês é depositem aquilo porque você já vai estar cumprindo uma função de organização da produção científica da sua instituição e também a possibilidade da preservação dessa produção científica ok? mas eu trabalho diretamente com esse depósito onde é que eu consulto? eu vou ter que consultar editora por editora pra saber se eu posso ou o que que eu posso fazer com aquela obra? não nós e BICTE criamos o Diretório de Políticas de Acesso e Armazenamento em Repositórios das Revistas Brasileiras o serviço chamado de Adorim está aqui o endereço dele anotem se vocês não conhecem ele é um serviço de apoio para os gestores de informação científica mas também para os autores ou seja eu não sei aonde eu quero publicar eu posso fazer uma busca no de Adorim e ver quais são as revistas que permitem o depósito em acesso aberto e hoje é muito mais interessante para os próprios autores lembrem sempre que o repositório traz visibilidade para os pesquisadores esse é o maior ganho para esses pesquisadores então nós temos que nos prender a este fato ele é uma fonte de informação o de Adorim é uma fonte de informação muito bacana hoje em dia nós já temos 2.531 políticas cadastradas hoje essas políticas são cadastradas pelas próprias revistas não é uma interpretação do IBICT então vocês podem confiar naquela informação porque foi o próprio editor que colocou aquela informação quem conhece revistas que ainda não está cadastrada no de Adorim eu convido e aconselho fortemente a fazer o seu registro porque o de Adorim também é um instrumento de visibilidade para as revistas científicas seus dados são coletados para pesquisas internacionais também ok? ah mas a revista é internacional pois então eu apresento aqui uma solução 2 que é o Sherpa Romeu ele é uma mesma tem uma base tem as mesmas características do de Adorim só que para revistas internacionais então você meu querido gestor de repositório não se aflija você vai ter um trabalhinho mas é apenas uma consulta em duas bases de dados e serão pouquíssimas as revistas que não estarão registradas ou em um ou em outro serviço eu de brinde vou falar um pouquinho para vocês das licenças Creative Commons porque se a gente fala de todo esse movimento de repositórios a gente associa muito a utilização das licenças Creative Commons elas de fato são as licenças recomendadas para a utilização nos repositórios institucionais porque os repositórios institucionais eles nascem já para ser livres se eles não forem livres de livre acesso chama o teu repositório de juquinha mas não chama de repositório porque você estará vendendo gato por lebre então eu vou dar uma passada rápida em relação às licenças Creative Commons as licenças Creative Commons elas foram criadas para se contrapor justamente a esse Czinho miserável que significa Copyright o que significa Copyright Copyright significa All Rights Reserved ou seja todos os direitos reservados ou seja não tem como fechar mais as possibilidades de utilização do que utilizar o Copyright ou seja para qualquer coisa você vai ter que pedir autorização ao titular dos direitos do autor daquela obra bom e os direitos e o Creative Commons Creative Commons nasceu com a ideia de preservar alguns direitos tá eles não afetam em nada ao direito moral por exemplo que nós temos não a direita não tem aos direitos conexos as exceções as limitações que porventura existirem ou seja ele respeita as leis vigentes só te dá uma oportunidade de você gerenciar melhor o teu conteúdo a tua criação todas as licenças Creative Commons são aplicadas no mundo inteiro isso é uma vantagem porque dessa forma o mundo compreenderá aquilo que você permite que seja feito e aquilo que você não abre para que seja feito tá são seis licenças Creative Commons criou uma combinação de seis licenças eu recomendo fortemente quase que obrigatoriamente não é nem alguma recomendação é quase que uma obrigação que eu estou colocando para vocês de visitar de visitar eu sei o site do Creative Commons aqui no Brasil para conhecer um pouquinho mais a fundo das licenças o que que ela significa o que que cada uma delas vai o seu uso o que que cada uma delas vai aplicar eu vou colocar apenas essa licença aqui que é a licença básica que está presente em qualquer uma das formações das licenças que você tem licenças mais abertas e licenças mais fechadas mas no mundo da ciência aberta nós temos a utilização cada vez mais frequente da licença C-C-Bai que significa atribuição você permite que os usuários da sua obra façam que eles bem entenderem com a sua obra só exige que eles digam que aquela obra é sua ou seja dar o nome aos bois inclusive como vocês podem ver isso se liga com o direito moral de ver o seu nome associado a uma obra então isso é básico isso você tem que fazer querendo ou não querendo eu particularmente não é a licença que eu mais gosto dentro da minha filosofia mas aí é muito particular não estou recomendando isso para vocês tá de acesso aberto porque eu acredito que permitir o uso comercial da minha obra não é o que eu mais gostaria que fosse feito e normalmente os grandes conglomerados eles se utilizam disso também aí a gente tem aqueles conglomerados que são tão legais também tipo EBSCO Dotlib que claro eles tem condições de armazenar a informação e acabam vendendo para nós mesmo alguma informação que já você não precisaria pagar por ela tá mas enfim ela é utilizada no mundo inteiro por todos atualmente no mundo da ciência aberta por ela ser a mais livre possível enfim é uma questão ideológica e nós temos que pensar que dessa forma também a gente se a gente usa somente o CC BY nós podemos também ampliar totalmente a circulação daquela informação tá bom aqui eu mostro para vocês o que que você pode fazer com cada licença ok eu aqui se pode fazer um uso comercial compartilhar atribuir não atribuir eu aconselho vocês a tirar uma foto dessa desse slide para vocês melhor entenderem qual é a combinação eu acho esse quadro muito interessante bom minha gente eu acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar para vocês e eu deixo essa pergunta final a nossa lei tá de acordo com a nossa realidade eu espero um uníssono que não porque a ideia de uma lei perfeita é uma lei que equilibre o interesse privado com o interesse público a gente sabe que as coisas não são feitas do nada que são investidos tempo e dinheiro de profissionais para produções para criações entretanto há que se haver um equilíbrio nesses interesses não pode prevalecer como hoje em dia prevalece o interesse privado em detrimento do interesse público eu coloco aqui uma bibliografia muito muito básica porque eu não sou besta eu tenho que citar e muito obrigada pela atenção de vocês quem conseguiu aguentar até agora Tiago me tira daqui pelo amor de Deus excelente Bianca muito bom aí eu saí? já saiu tá ótimo bom eu acho que esse último quadro já respondeu a pergunta da da Diane Diane tinha feito uma uma pergunta por e-mail sobre essa questão das licenças da Creative Commons Diane se ficou alguma dúvida você pode colocar no chat se ficou ainda alguma dúvida em relação à questão das licenças Creative Commons e aí bom vamos às perguntas a primeira pergunta aqui foi da Suelen Suelen Souza Célia por que você acha que os bibliotecários não costumam trabalhar esta área de propriedade intelectual? Olha Suelen eu não a Bianca vibrou não é que eu acho que não costumem trabalhar eu acho que precisa dar mais atenção para isso efetivamente eu vejo por exemplo falando de uma maneira geral eu vejo por exemplo muita gente trabalhando com a questão da propriedade intelectual que não é da nossa área mas que fala pela nossa área entendeu? Ontem mesmo eu estava assistindo a palestra de uma pessoa brilhantemente falando sobre a exploração da informação de patente a pessoa é formada em farmácia acompanhada de engenheiro químico com algo que nós temos total capacidade de explorar então o que eu acho é assim eu acho que a nós competiria tomar mais pé dessa situação conhecer melhor entender melhor as implicações da propriedade intelectual para que a gente pudesse oferecer mais respostas efetivas ao público em geral tá? Chaco está sem conta fechado desculpe obrigado pela atenção aí bom aí vem aqui Beto do Vale metodologias podem ser consideradas propriedade intelectual? Olha não podem ser protegidas se fossem processos poderiam ser protegidos sob patentes né é uma criação o máximo que pode acontecer Bianca me conteste se eu tiver errada mas não 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 tô contigo tô contigo é proteção eu não vejo proteção o máximo que eu posso ter é eu escrever escrever uma metodologia e ter o direito como o Branca colocou o direito do autor né ali dá mas proteção proteção pelo menos de outra forma eu não vejo beleza aí eu acho que a próxima aqui é da Marina Marina Plentes se de modo geral legislação regulamentos não são protegidos que tipo de relação existem entre as instituições como a BNT e ISO e as normas que elas emitem né provavelmente o fato deles cobrarem a disponibilização desse documento né quer responder Bianca não vai aí vai aí eu quero responder uma aqui do Miguel tá a gente tá falando de norma né olha o que Bianca colocou foi regulamento legislação isso não é problema mas nós estamos falando de uma norma né e aí essa norma que é que é conduzida pela BNT e aí sobre ela há um direito né é isso que é protegido pela norma tá é diferente de uma legislação é diferente de uma de uma de um de um decreto de alguma coisa assim é eu queria eu queria Tiago responder aqui é porque eu preciso desfazer uma uma confusão que o Miguel ainda tá fazendo tá nas questões que o que as editoras barra produtores defendem é o direito de reprodução barra cópia copyright que elas adquirem direito de autor é irrenunciável e intransmissível por isso é vedada na constituição a manifestação de maneira anônima olha só Miguel como eu expliquei no início da minha apresentação é o direito autoral brasileiro ele tem uma vertente que é dupla tá ele cuida tanto do direito moral do autor tá que é irrenunciável e intransmissível e intransmissível sim no sentido lato tá porque são transmitidos aos seus herdeiros mas é essa questão do direito de reprodução e de cópia é direito autoral também mas é a vertente patrimonial do direito autoral é isso direito autoral brasileiro é dividido em direito moral e direito patrimonial ok não há que se falar em copyrights porque nós deveríamos inclusive utilizar a expressão direito de autor entendeu a gente não precisa é importar essa denominação porque ela traz muita confusão entendeu e o nosso direito autoral abarca tanto essa reprodução comercialização cópia o que você pensar em termos de utilização da obra dentro do direito patrimonial agora todos os direitos do autor pessoa física está relacionado com o direito moral são natureza dúplice ok beleza bom tinha até um outro comentário aqui do Miguel também dizendo que já ouvi falar que até 30% da obra é aceitável como reprodução sabe aí você vai pegar e tem assim um livro bora lá o livro tem 100 páginas tá você tem sei lá 80 páginas de ilustrações porque o cara é um ilustrador e tal não sei o que mas o cara é um tremendo poeta entendeu ou então eu sou uma editora coloco ilustrações várias na maior parte das páginas e em 20 páginas eu coloco ou não em 30 como você como você quis colocar eu coloco as poesias sei lá de alguém importantíssimo agora não velho nem velho nem morto consagrado mas as poesias dessa ganhadora do prêmio nobel agora tá coloco nessas são 30 páginas você acha que você vai poder fotocopiar essas 30 páginas porque isso vai corresponder aos 30% não existe essa métrica existe justamente uma questão pensem que eles sempre pensam na questão da da comercialização da obra entendeu então se você tá tirando o trecho principal daquela obra o cerne daquela obra podem ser cinco páginas de um livro de cem entendeu você está atrapalhando a comercialização daquela obra entendeu essa é essa é a questão não existe uma métrica isso é lenda isso depende da cabeça do juiz você sabe o que pode sair da cabeça do juiz a gente tá vendo que não né a gente tá vendo agora mesmo que não né um juiz pensa de um jeito outro juiz pensa do outro e da Suprema Corte você acha que a gente pode ter essa previsão não está escrito na lei tá na cabeça do juiz logo não existe ainda na jurisprudência um acordo a respeito dessas questões tá beleza nós temos aqui Angela Maria Silva se um livro eletrônico estiver sem a licença Creative Commons podemos colocar o link no catálogo da biblioteca você pode pedindo autorização para o titular do direito de autor ah no catálogo no catálogo pode agora a pessoa não vai poder não tem que poder ter acesso agora anunciar que existe aquele livro na tua biblioteca é óbvio que você pode eu tenho uma outra aqui ela Jandira Vasconcelos gostaria de saber como fica o armazenamento de patentes no repositório não armazene patentes pelo amor de Deus só quando ela já tiver sido concedida não pois é mas eu estou pensando que ela está falando de patente não de pedido de patente porque são duas coisas muito distintas né o pedido de patente ele dá entrada no NPI brasileiro e aí o NPI em um ano e meio ele disponibiliza publicamente o acesso ao pedido de patente a patente não inclusive o documento de patente ele é um documento público né aí é outra coisa então o que você tem que ficar atento é se você está falando de um pedido de patente ou se você está falando de uma patente concedida são coisas distintas tá pelo amor de Deus hein vai perder a patente a patente concedida tudo bem já foi concedida tá depois não vai dizer que a gente falou ao contrário tá gravado né vamos lá aqui é do Leonardo é isso? não é a próxima do Miguel ali ó acho que vocês acho que ah não tem até uma recomendação aqui Bianca acho que vocês precisam colocar uma página sobre no Diadorim vejo várias revistas que colocam o Diadorim como indexador de periódicos bom deixa eu explicar uma coisa pra você isso é um problema de ignorância e não tô não tô sendo não é um xingamento não é ignorância desconhecimento da palavra indexador entendeu? o que vem a ser um indexador eu acho que não existe nada mais claro do que tá explicitado no Diadorim que é diretório de políticas ou seja eu não sei não sei o que que eu tenho que colocar queridos isso não é o indexador conceito de indexador isso eu sei porque por exemplo a gente eu tirei do ar o diretório de revistas do CE porque nós era apenas um diretório pra dizer que utilizava o OJS gente então começaram começou a aparecer uma série de pedidos de eu gostaria que a minha revista fosse indexada pelo CE vem cá indexador gente tem que ter critérios não é assim qualquer um não é uma lista telefônica entendeu você tem você estabelece critérios para criar o indexador então se as pessoas não tem esse conhecimento não vai adiantar muito eu colocar só se eu colocar um blinking ali uma coisa em vermelho dizendo isto não é um indexador vai estudar vamos lá a próxima pergunta é Nairon Nairon Carvalho qual o caminho acadêmico para o bibliotecário que deseja se aprofundar especializar na propriedade intelectual bom hoje o Brasil nós temos um programa de pós-graduação nacional chamado profenite tá esse programa inclusive eu oriento muitos bibliotecários hoje nós temos aqui na UFAM né nós temos seis bibliotecários no profenite né participando e fazendo mestrado em propriedade intelectual você queria falar alguma coisa Bianca? não não eu ia dizer é um programa nacional ele tem todo o Brasil tá é um existem vários que nós chamamos no profenite de pontos focais e existe ele em várias instituições em muitos estados até ele existe em mais de uma instituição é só vocês observarem o profenite tá abrindo agora edital pra maioria dos seus cursos dos seus pontos focais eu vou responder uma rapidinho o que é rapidão tá essa daqui a Andréia a Silva Mussalam pergunta mas e quantas citações feitas nas monografias nesse caso não está retirando um trecho de outro autor sem ele saber gente tá citando entendeu a chave você acabou de dar a palavrinha chave você vai poder citar qualquer autor entendeu você está dando atribuição você está dizendo que aquela ideia você não roubou entendeu não é tua você não está dizendo que ela é tua você está dando crédito ao autor entendeu sim aliás a prática é pelo amor de Deus citem é citem tá e aí bom eu respondi essa guieira isso a próxima agora pode ser pode é do Leonardo tá Leonardo de Carvalho é pra Bianca Bianca mais uma aí bora lá como podemos tratar as solicitações de embargos de trabalhos acadêmicos monografia dissertações e teses no âmbito dos repositórios institucionais das universidades temos situações de autores que não querem que seus trabalhos fiquem em acesso aberto e agora porque é ruim porque o trabalho é ruim a maior parte das vezes é isso gente o trabalho é ruim bom mas enfim como é que trata disso eu vou dizer agora de uma outra maneira tá muito calmo mas é na realidade é o que acontece na sua grande maioria dos casos o que você deve fazer você pode fazer duas coisas primeiro ter uma conversa com a pessoa dizer que ele vai ficar embargado primeiro tentar convencer agora se o trabalho for ruim mesmo ruim agora eu tô falando sério tá for ruim mesmo ele não vai querer abrir isso nunca jamais pra ninguém mas você vai falar que ele vai ficar embargado pra sempre mas que ele precisa estar ali por uma questão de memória institucional e para preservação esta é uma forma que é a emergencial a segunda é um trabalho que todos os gestores de repositórios devem fazer junto às instâncias que eu nunca sei quais são ou seja como sou da área aí a Célia vai me ajudar que é mudar as regras para solicitar que se mudem as regras na entrada dos alunos seja na graduação seja na pós-graduação aonde na hora na hora em que ele aceita fazer parte daquele curso ele assina um termo dizendo que ele é sabedor que o fruto daquela formação seja monografia seja dissertação seja tese quando finalizada a formação irá fazer parte do repositório institucional e só será embargado se for em casos excepcionais que são aqueles casos que podem derivar em patentes que isto vai ser um universo tão ridiculamente minúsculo que não vai afetar em nada a povoação do seu repositório então é uma mudança na estrutura mesmo da tua universidade porque vamos lá uma das bandeiras do movimento de ciência aberta é tudo que é feito com recursos públicos deve ser público então nós não podemos perder isto de vista aquele sujeitinho ou sujeitinha se formou ali dentro por meio de uma estrutura que publica logo o resultado daquela pesquisa tem que ser público com a devida autoria atribuída então é por isso que essas regras tem que mudar nas universidades e quem vai promover esta mudança são vocês gestores de repositórios não será outra gente para podê-los fazer para o reitor de pesquisa sei lá quem diabo que é nas instâncias e aí a Célia me ajuda aí porque para mudar as regras do jogo gente é base olha eu vou dar o exemplo aqui da UFAM a UFAM quando lança o edital da iniciação científica por enquanto só da iniciação científica ela já coloca no edital que o trabalho vai ficar no repositório da UFAM quer dizer o aluno já sabe quando ele vai concorrer que o resultado do trabalho dele vai ficar disponível no repositório portanto eu não me lembro se há a questão da excepcionalidade porque nós estamos falando de iniciação científica eu não acredito que isso tenha se estendido para a questão de seleção de mestrado ou doutorado ou de trabalho de mestrado ou doutorado mas pode acontecer sim o patenteamento se a gente fosse olhar o que é embargado efetivamente se a gente fizer o estudo sobre o que está embargado eu acho que o que vai ser protegido é muito pequeno realmente isso eu concordo com a Bianca é muito pequeno os motivos que levam o embargo efetivamente são muito maiores assim e quantidades são muito maiores para outras questões do que para a questão da proteção com certeza Bianca desculpa só uma dúvida relacionada a isso nesse sentido a gente deve elaborar um termo de autorização é isso e não sessão bom você está falando de licença nesse sentido da organização não você não está mexendo com o direito você está mexendo com regras do jogo ou seja não esqueça aquele negócio que eu falei das regras do jogo de direito autoral você está mexendo com as regras do jogo ou seja da própria organização institucional entendeu é na hora que o aluno for entrar olha só você quer estudar aqui as regras são essas do mesmo jeito que existem outras regras entendeu esta deve ser uma regra é muito mais simples do que a gente imagina não é um termo a parte tem que estar naquelas várias regras de condições para você estudar aqui entendeu legal obrigada tem mais uma aqui na sequência da Renata é isso Tiago as instituições públicas científicas museológicas no Brasil usam repositórios com dados abertos ou seja adotam as licenças Creative Commons exemplos é da Renata Valente sei lá você sabe Célia sei não essa aí eu realmente museológico eu francamente eu não sei depende do tipo de museu eu vejo que ela fez uma outra pergunta que talvez você possa responder melhor do que eu Célia que é o direito autoral patrimonial dos objetos etnográficos de povos indígenas em museu seria indicada a adoção da licença aberta Creative Commons eu não entendo muito olha na verdade os direitos etnográficos dos povos indígenas eles podem ser protegidos pela legislação que ampara o conhecimento tradicional e aí eu não sei como é que se aplica a questão dos direitos autorais mas a gente pode proteger pelos conhecimentos tradicionais pela proteção que se faz ao conhecimento tradicional bom em teoria os desenhos eles podem mas aí já vai entrar tudo em história de vai ser o desenho vai ser é isso que a gente estava falando quando eu mostrei para vocês a garrafa da Coca-Cola o que eu queria dizer para vocês é o seguinte que aquela existe muitas formas de proteger o direito autoral é uma delas então era preciso se olhar porque por exemplo você como Bianca está falando o desenho pode ser protegido de uma maneira se for uma marca se se entender que é uma marca pode ser protegido de outra maneira então um único e um único elemento pode ser protegido de várias maneiras então a proteção vai depender da análise que a gente precisa fazer sobre aquele objeto que está a se proteger tá certo agora uma da Rosângela Martins como se aplica os direitos de autor nos repositórios institucionais nossa essa é bem ampla né essa é tua essa é toda tua Bianca mas ó menina preste atenção preste atenção Rosângela que eu falei mais ou menos desse negócio na própria apresentação tá é é um sistema como outro qualquer você tem que observar as questões relacionadas ao direito de autor ou seja você tem que obter as autorizações dos titulares do direito de autor entendeu de cada elemento que você tem nos repositórios por isso o The Space já vem com uma partezinha que é a partezinha da licença num dos vários passos do The Space você já tem uma licença ali ok mas prévio a isso se você estiver lidando com um artigo científico que foi publicado por uma revista da minha querida Eusevier você vai ter que entrar em contato com a minha querida Eusevier para solicitar outra maneira enquanto você não tem essa licença mas você tem que correr atrás dessa licença é você depositar aquela produção porque ela já está ali então depositada no seu repositório mas você deixa sem acesso ou seja embargado entende com essa justificativa de preservação da memória científica da instituição entendeu é desse desse jeito que você tem que tratar você tem que considerar que você tem que pegar autorização de todos os detentores de direitos de autor e aqui eu já vou já de passo responder uma que eu estou vendo aqui de rabo de olho da da Vânia que diz que que ela não tem se se a produção científica pode ser depositada sem autorização do autor lembra do titular do direito de autor tá bom eu eu quero todo mundo sonhando com esse termo titular do direito de autor tá o titular do direito de autor por exemplo após graduação da instituição pode autorizar não quem pode autorizar é o titular do direito de autor mas você repetindo pode depositar e embargar o acesso porque caso alguém venha lhe perturbar em relação a isso você tem vários argumentos para se proteger que é olha só não estou atrapalhando o trânsito comercial o fluxo comercial da obra em questão ou seja a partir do momento que eu não dou acesso as pessoas tem que continuar ou pelo menos deveriam continuar querendo adquirir aquela obra entende? tudo está relacionado com a comercialização gente não pense em outra coisa se você não atrapalha a comercialização eles ficam quietos você acha que ocorre o que? você acha que eles são bonzinhos? você acha que esse bando de bibliotecários que estão aqui presentes eu espero você acha que vocês não foram para o Chile em drop por causa de que? porque existe também uma vertente que é a vertente da educação se os bibliotecários eu vou falar as bibliotecárias porque é a maioria os meninos que se danem a gente aguenta muito masculino nada de inclusão obrigado não, e esse negocinho ele é sei lá bom as bibliotecárias estariam todas com problemas vocês acham que elas não estão com problemas jurídicos por quê? porque existe uma justificação aí você vai pegar por isso que eu mostrei para vocês a questão também na constituição tem artigos também que dizem que todo mundo tem direito à educação acesso à educação e aí você tem uma série de dispositivos legais para te proteger entendeu? se você não der o acesso o problema é o acesso então deposita não arranja desculpa para não depositar tá? deposite já olha e isso vale respondendo aqui o que a Andrea colocou isso vale mesmo para catálogo de editora universitária das editoras universitárias Andrei independente disso você precisa ter autorização para poder colocar nos repositórios institucionais dos autores é igual tá? mesmo sendo uma editora da universidade no geral eu digo isso para você e quando coordenadora de obra hoje a gente quando vai reunir uma obra quando vai publicar uma obra como coordenadora como organizadora a gente já pede do autor que ele faça que ele faça a declaração tá? porque nós vamos publicar para uma editora universitária mas eu preciso ter essa autorização dele para poder colocar inclusive às vezes no próprio espaço da editora quando o livro vai ser disponibilizado gratuitamente tá? não sei se seria talvez o momento aqui mas como é que fica a questão de coautoria tal qual coautoria ou seja se você não consegue ah se você não consegue de um problema seu exato né? então assim porque na verdade quem vai depositar nunca vai ser depositar no repositório nunca vai ser os dois né? que vão depositar juntos né? então ou eles tem um consenso entre eles de dedicação ou seja um autor vai poder reclamar um autor coautoria tá? os gêmeos o gêmeo bom vai autorizar aí pode ter sido ele que tenha depositado né? inclusive por exemplo a gêmea boa depositou a Ruth e a Raquel né? a Ruth depositou agora a Raquel foi lá e pediu para retirar e ela tem boa esse caso aconteceu recentemente eu não sei se vocês lembram de um caso de uma publicação na Nature sobre o acho que era um estudo da cloroquina não sei alguma coisa assim que foi contestado eram três autores e os dados foram mal manipulados e o estudo foi retirado um autor que foi o que manipulou os dados era contra retirado né? da Nature quem decidiu retirar foi o editor da revista e não os autores dois autores eram a favor e um contra né? mas tem a questão de olhar a coautoria sim com certeza sim sim gêmea boa e gêmea má pensem sempre em coautoria pensem também como se fosse o meu sócio é isso é isso sociedades às vezes podem ser complexas só complementando aqui aquela pergunta da Diana que fez a pergunta pré né? webinar sobre o Creative Commons ela botou aqui a atribuição então da distribuição das licenças elas podem ser aplicadas a armazenamentos em AI ou seja a licença vai estar lá disponível quando alguém quiser ou o modelo da licença né? como ela vai ser ótimo Diane eu de boa eu muito sinceramente eu recomendo que você dê uma olhada no site do Creative Commons do Brasil porque ele é fácil de compreender entendeu? inclusive você pode fazer joguinhos entre aspas de pode isso não pode aquilo para ver que licença que dá porque ele já automaticamente te apresenta licença entendeu? então uma experiência muito legal para você entender melhor as licenças Creative Commons pinta lá que vai ser só felicidade para você compreender esse mundo tá? legal ah eu adoro uma aqui olha só o Fair Use desculpa gente Fair Use né? a Bárbara essa noção de porcentagem de cópia permitida em livros vem da previsão de Fair Use que existe na legislação brasileira querida Bárbara pasme nós já tivemos o exemplar único na legislação de 73 por isso a culpa é de todo mundo da área de informação e da área de pesquisa que não fez lobby eu estou avisando para vocês tá? a gente tinha a previsão da possibilidade de uma relação da de você fazer uma cópia de exemplar único para uso privado das obras agora o que que aconteceu? você deve ser nova sei lá não posso nem dizer para você você fez lobby quando foi feita quando estava sendo feita a lei de 98 não me diga que você não tinha nem nascido que eu vou me deprimir mas não foi feito lobby e é óbvio que eu estou dizendo para vocês é a mais pura verdade não é blá 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 as editoras grandes corporações fizeram lobby e esse essa possibilidade desapareceu a gente tinha o fair use na nossa legislação mas ela desapareceu a gente está tentando o que eu posso dizer para vocês é o seguinte é eu participei de várias consultas públicas relacionadas a redação da nova lei de direitos autorais é inclusive teve uma vez que eu participei de uma audiência pública no congresso naquele então representando a febab e estava lá presente inclusive o pessoal da câmara do livro da do snell do sindicato né e é impressionante gente primeiro estavam todos os artistas é por isso que eu cito a ideia dos artistas estavam todos artistas assim bacaníssimas estava Sandra de Sae Van Lins estava chegando quem mais que estava um bando de gente conhecida estava lá nos banquinhos e aí os nossos legisladores estavam que nem os fanzoca sabe todo mundo assim super excitado com a presença deles e eles estavam lá para defender a manutenção de todas as restrições e aí o pessoal da área de edição a câmara e o snell eles bateram pesado inclusive na biblioteca dizendo que a biblioteca deveria pagar um percentual de utilização por livro nossa eu suei a camiseta lá gente para defender o trabalho dos bibliotecários que não estavam lá entendeu a Bárbara colocou aqui Bianca que ela se formou em 98 era muito nova para virar lobista que dizia ai Bárbara já me deprimiu tá Bárbara mas enfim tá bom mas enfim ou seja isso tudo para dizer para vocês que sim houve uma série de discussões quando a gente tinha o Ministério da Cultura principalmente na gestão Gilberto Gil e Juca Juca quantos mesmo Juca Chá não Juca sei lá enfim a gente tinha toda uma estrutura uma estrutura criada dentro do âmbito do Ministério que tratava e fez uma série de consultas públicas pelo Brasil inteiro para tratar da redação de uma nova lei dos direitos autorais e eu posso dizer para vocês não deveria mas posso dizer para vocês que existe uma previsão de limitação e exceção para bibliotecas museus e arquivos mas para não deixar vocês em paz porque esse projeto não foi para frente não sei se será retomado algum dia tem que fazer lobby gente tem que fazer lobby porque nós estamos em muito má situação ok quem mais tem uma aqui eu acho que já até foi respondida pela série com relação aos ebooks do catálogo de editor institucional isso já foi respondida eu queria deixar eu queria deixar uma dica para vocês agora estava olhando aqui vocês perguntando muito sobre formação as universidades estão fazendo seleção na verdade três universidades vão oferecer o curso de biblioteca economia distância dentro do curso de biblioteca economia distância existe uma disciplina chamada propriedade intelectual e ela foi preparada para os bibliotecários eu não sei se vocês podem conseguir assistir mas o material quando for disponibilizado ele é de acesso aberto e vocês vão poder consultar que maravilha fiquem ligados gente isso é um tema que afeta total a área de informação gente isso essa sim deveria ser não essa disciplina agora falando sério deveria ser uma disciplina como metodologia da pesquisa entendeu deveria existir em todos os cursos exatamente é fácil para todas as áreas né todas essa disciplina na graduação à distância será ela é uma obrigativa ela é uma aplicativa que vai ser meio obrigatória né acho que vão todos os alunos de educação à distância terão essa formação sim legal tem uma aqui que eu também acho que já foi respondida com relação aos autores que não querem que os trabalhos acadêmicos dissertações e teses porque vão publicar artigos livros vão requerer patentes né nessa situação quando eles não querem que os trabalhos eles sejam publicados né no repositório acho que é isso porque vão elaborar um artigo tudo bem mas o lance é o seguinte a gente já meio que respondeu se for virar patente ok não coloca agora se não for virar patente o cara não quer conversa com o cara sobre a importância de ter o trabalho ali e se ele continua não é irredutível diz pra ele ok mas eu vou depositar e não vou dar acesso ok isso foi uma produção institucional Jesus pelo número de perguntas nós vamos ficar aqui até amanhã cadê a cerveja acho que agora já essa próxima aqui você vai ter que se segurar tá Bianca na opinião dos palestrantes como enxergam a batalha de editoras comerciais dessas repositórias de acesso aberto ei Bianca pronto eu vou deixar pra você Bianca eu vou deixar pra você eu tenho até pena desse pobre que fez essa pergunta bom mexeu como diz aqui na minha terra mexeu em casa de caba olha só como é que eu vejo essa batalha sabe essa batalha gente absurda absurda esses caras comerciais entendeu eles passaram séculos vocês entenderam o que eu falei pra vocês eles estão há séculos em um negócio que cada ano é mais rentável pra eles cada ano eu tive informação de que sabe quantos sabe quantos é é pessoas isso por baixo pessoas que a minha doce euzevia tem contratados para pensar a questão de inteligência em negócio 350 pessoas muito bem pagas tá você vai me dizer que esta editor está preocupada com desenvolvimento científico francamente não está gente francamente não está o conhecimento deve circular tomara que tenha o covid entendeu é tudo que eu posso desejar pra esses presidentes tomara que eles tenham covid é tudo que eu posso desejar só não deseja a morte fica entubado aí os 45 dias entendeu não morre não gente pelo amor de deus é o fim da picada a ciência é um bem comum pelo amor de deus a ciência não é um bem comercial ok tem um viés comercial entendo tá vamos deixar de ser peace and love também tem um viés comercial mas isso não pode mover a ciência e muito menos a comunicação científica hoje em dia a gente tem a santa internet a gente tem que fazer uso da santa internet por isso que é tão importante abraçar mas abraçar com garras o movimento de ciência aberta eu vou mostrar pra vocês aqui deixa eu ver aqui se dá pra ver aqui ai meu Deus nunca consigo mostrar essa porcaria opa não sabe o que é isso aqui gente é uma licença creative tá eu acredito é uma licença ui não sei mexer essa meleca é uma licença atribuição uso não comercial e compartilhar com a mesma licença eu deixo vocês usarem a minha obra se vocês utilizarem essa mesma licença por quê? porque eu acredito que o conhecimento não deve ser preso entendeu? ficar estancado e só em âmbitos de quem tem dinheiro logo nós gente desse país lascado que nós somos não tem lógica então o que que é? vamos reforçar esse movimento vamos encher os ouvidos dos pesquisadores e encher os ouvidos sabe de quem? da CAPES a CAPES tem que ser mais atuante na área da ciência aberta enquanto ela não mudar a forma de avaliar os nossos pesquisadores nós continuaremos tendo o estado de coisas que temos não adianta a CAPES ficar fazendo evento de acesso aberto convidando palestrantes maravilhosos se ela efetivamente não faz nada de concreto para mudar a situação e a situação só vai mudar de maneira concreta no Brasil se a CAPES mudar a regra do jogo porque os pesquisadores não vão mudar porque disso depende a carreira deles e depende financiamento de pesquisa e depende um monte de coisa é realmente é uma bola de neve a gente realmente tem que reverter o jogo porque se não reverter não vai não vai ter como mudar o pesquisador depende disso que são as regras criadas e aí obviamente que as FAPES as fundações de apoio à pesquisa elas também vão seguir o que for determinado então realmente é preciso mudar gente o CNPQ está mudando entendeu ele já está colocando essa cláusulazinha nos editais o CNPQ está criando junto com a gente com o Ibict o repositório de dados de pesquisa das pesquisas financiadas por eles CAPES tem alguém da CAPES aqui por favor manifeste-se aqui no chat a gente até abre a câmera acho que a pessoa não vai querer mas enfim bora lá alguém quer me irritar mais por isso que eu disse mexeu em casa de Caba ou moro imundo olha só olha só o Miguel ainda me deu ainda me deu uma notícia ainda mais maravilhosa que eu não tinha o conhecimento a CAPES revogou a portaria 13 que falava da disponibilização das teses em licitações em acesso aberto revogou? é, tá aqui falando comente sobre a revogação Miguel eu já sou idosa queridão não faz isso comigo ele depois botou aqui em 2018 meu Deus Miguel pelo amor de Deus Jesus apaga a luz vamos pedir para sair nossa gente vou me aposentar vou me aposentar procure a tese de Bruna Carla Muniz Kaj no Ibict o último comentário que ele colocou aqui não quero logo no Ibict não quero ai meu Deus Miguel pelo amor de Deus notícia horrorosa porra cara isso não se faz eu estou aqui já há um tempão e tu ao invés de falar uma coisa bacana você me dá uma notícia dessa cara olha uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte fiquem ligados está ocorrendo realmente uma série de lives as lives que estão rolando estão projetadas aqui nesse espaço Liras são muito legais fiquem antenados plugados participem e estão rolando também vários encontros internacionais para vocês saberem o que que anda acontecendo também como o pessoal está pensando lá fora está rolando um bando aqui na América Latina para vocês não virem com aquela desculpa eu não entendo inglês pelo menos um cucaracho a gente entende entendeu então vamos entender também como é que está acontecendo lá fora para vocês não terem a sensação de que existe uma louca chamada Bianca Amaro que fica dizendo para a gente fazer as coisas e que é uma doida até tem tatuagens eu só não mostrei a do acesso aberto que está aqui atrás mas enfim tem outra tatuagem que é do acesso aberto para vocês verem que realmente o mundo está desse jeito e a gente não pode ficar para trás tá é basicamente é um trabalho danado gente eu sei que repositório puxa vida eu sei tá sei do sufoco que vocês passam mas vale a pena pensa pensem que vocês estão sendo recuperando primeiro a importância a importância do papel do bibliotecário na era digital isso é muito importante e vocês passam a ser guias de novo da informação tá não é só o Deus Google que resolve no caso das pessoas eu chego eu estou com medo agora das pessoas que estão colocando coisas aqui porque eu posso ter um ataque epilético aqui mas enfim é isso gente fiquem plugados vamos ser antenados vamos criar coisas novas vamos mostrar que a gente tem uma produção científica porque sabe o que o pessoal do norte do planeta diz que o sul do planeta não produz ciência só consome ciência eu já tive que escutar isso mais de uma vez e sabe por que que eles falam isso porque a nossa ciência não tá visível e a porta janela pra gente fazer isso são os nossos repositórios tá vocês tem que saber vender melhor o repositório de vocês pelo tremendo trabalho que vocês fazem entendeu vocês merecem todo o reconhecimento do mundo se vendam também tá é eu sei a gente no Ibicto se vende super mal também tô na cartilha fazendo curso online eu por conta própria de marketing digital pra ver se eu consigo melhorar um pouco nosso marketing que é muito ruim mas uma coisa eu já tô muito ciente que a galinha põe que põe ovo e não cacareja aproveitando aí a sua deixa o Bianca a gente o ano passado fez uma um webinar sobre a questão do Google acadêmico né como é que ele faz a a indexação né e como os nossos alguns repositórios acabam apresentando alguns erros e essa disponibilidade e visibilidade da produção acaba não aparecendo nas pesquisas e aí é até um bom assunto pra poder fazer a gente fez aí com o Washington agora a tradução de um artigo do OJS então assim The Space e OJS né pra poder criar mais esse caminho né que as pessoas estejam atentas realmente a padronização dos seus acertos né pra que não só o depósito não só todo esse trabalho com os pesquisadores e com os alunos das universidades a gente também tem que ter esse olhar né de que que seja visível também pra outros públicos que não os nossos próprios né sim com certeza gente com certeza a gente tem que ampliar fronteiras e a gente tem que falar com quem deveria ser nosso interlocutor interlocutor direto que são os pesquisadores e chegar pra eles e sacudir os bichos e dizer assim querido olha só fala sério todo pesquisador faz aquela pesquisinha também no Google né de ver como é que tá meu nível de situação aqui querido você quer ser citado você tem que ser visível e ok que você pode estar numa revista indexada mas isso não dá você a visibilidade que uma revista em acesso aberto pode te dar deixemos de churumelas entendeu deixemos de nos enganar entendeu já que a gente quer citação já que a gente tem aquele prazer íntimo é vamos vamos apoiar toda a questão relacionada com o movimento do acesso aberto eu vou responder rapidinho aqui a Clarice que eu nem sei já deve ter ido embora né como proceder o depósito de capítulo de livro ou de livro deve-se obter a autorização da editora a resposta é sabe aquela lembra aquela do Silvio Santos você quer trocar não sei o que por não sei quanto ou seja um milhão por um cotonete a resposta a sua pergunta é sim porque um capítulo de livro é uma parte importante de um livro um trecho de um capítulo de livro você pode fotocopiar ou arquivar mas só um trecho ai pessoas teve aqui a Marcela que disse que acho que foi Sérgio que comentou do Profinite sim conhece a Rélia é então a seleção do Profinite vai ser agora no próximo mês a Suelen respondeu que estava aberta alguém eu acho que colocou a Lailuise colocou no chat lá o link né para o Profinite vou disponibilizar aqui para todo mundo também isso aqui já foi essas dúvidas foram ah e aí sobre a questão da formação o Jandira respondeu que na Universidade Federal de Sergipe existe programa de pós-graduação em ciência de propriedade intelectual com mestrado e doutorado acadêmico é uma informação muito boa do livro publica bastante tem muitas obras interessantes tem professores muito bons tem uma publicação fantástica eles repetindo é a Capes é uma nojentinha mesmo né não gente é a Cleidiane Cleidiane é colocou aqui Bianca portaria de dezembro de 2018 obriga a citação de financiamento da Capes claro ela ela quer né a propaganda ela quer é verdade vamos ver aqui a Beatriz aqui agradece o conteúdo os paramentos para vocês bom aí tem aqui o Nairon Carvalho o auto-arquivamento dos RIs é o melhor caminho para a proteção do direito autoral se o próprio autor faz o auto-arquivamento ele tem a opção de escolha contra a divulgação da sua obra ele tem que autorizar do mesmo jeito eu digo para você porque eu faço auto-arquivamento no RI da UFAM né e quando a gente vai fazer o auto-arquivamento o caminho o procedimento pergunta que tipo de licença você quer dar aí você escolhe então você já automaticamente já autoriza já faz a opção de escolha com relação ao direito do autor eu acho que o que ele está perguntando aqui também sobre até aquele exemplo da Bianca de pegar a obra e botar nos correios e enviar para si mesma o auto-arquivamento no repositório seria a melhor forma de fazer esse de proteção na questão de registro para que isso sirva como prova na questão de se for um inédito com certeza com certeza ele pode fazer uma nova é a moderninha é a moderninha porque eu falei a veinha inclusive vai ter correios ainda para muito tempo estão discutindo a privatização mas sim porque aí tem todo um controle de máquina e aí o Tiago vai poder falar melhor que a gente pode dizer quando é que aquilo foi colocado dentro da máquina você tem comprovações em relação a isso assim que você comprova a sua anterioridade porque a defesa na hora de qualquer contestação é você comprovar que você fez isso primeiro então isso comprova o seu direito de anterioridade da obra é isso perfeitamente não não era isso mesmo era assim talvez é garantir que o repositório continue no ar caso ele precise fazer esse tipo de coisa porque hoje a gente não recebe um recibo um protocolo do auto-arquivamento então ele mantém aqui ali o 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 ali especificas que garantam a a permanência dessa anterioridade né aliás esse é um dos principais argumentos para se usar com o pesquisador né quando ele diz assim ah eu vou colocar mas vão poder me copiar não vão copiar pode copiar de qualquer maneira mas você tem como comprovar sua anterioridade quando ele está depositado no repositório exatamente é o que eu sempre falo querido alguém pode pegar aquela revista impressa ou digital e copiar o seu artigo e ninguém fica sabendo disso ou seja a cópia existe a cópia é um fator inclusive que é uma coisa que a gente tem que cuidar hoje em dia é mas para isso também temos tecnologias da informação e comunicação é já desenvolvidas uma série delas gratuitas é e vamos lá a gente está falando de material publicado publicado nós não estamos nem falando de pré-print ainda então não me perturbe a existência é material publicado significa tornar tornado público é porque a gente esquece entendeu as palavras vão perdendo significado para a gente a gente tem que voltar a lembrar qual é o significado delas publicado tornado público eu só estou colocando público também entendeu tem uma pergunta aqui da Laudiceia para materiais elaborados pelos professores para desenvolvimento de disciplinas dos cursos de EAD o direito de autoria é do professor já que a instituição não pode ser considerada autora como ficaria essa questão se o desenvolvimento desse material fizer parte da atribuição dos professores olha só é é por isso que eu estava dizendo para vocês existe uma diferença entre é autoria e você tem uma série de outras designações que você pode dar para a sua instituição entendeu e ela aparecer porque olha só o direito de autor deixa muito claro o autor é pessoa física entendeu então a instituição ela tem que sair porque está na ou seja você está usando seu tempo de trabalho para fazer que é pago por aquela instituição então ela tem que sair mas ela não vai sair como autora entendeu não existe e é básico isso que eu estou falando e assim e é logo no princípio da lei inclusive gente a lei é muito divertida por mais incrível que possa parecer uma lei ser divertida eu aconselho vocês fazerem uma fotocópia da lei porque vocês vão aplicar isso na vida de vocês lembra que eu falei para vocês desde a questão do do mp3 entendeu vocês vão entender que todo mundo aqui é infrator das leis de direitos autorais isso é ponto pacífico porque uma lei inclusive a gente avalia a caducidade de uma lei exatamente quando ela cai em desuso quando existe um grande volume de pessoas que não estão respeitando aquele preceito é hora de você fazer uma revisão dessa lei uma atualização dessa lei porque ela já não está conforme a sociedade ao tempo daquela sociedade entendeu então essas questões elas são básicas é assim o que eu estava dizendo tirem uma fotocópia coloquem no banheiro no banheiro e quando vocês forem lá fazer um reinado breve ou demorado leia dois ou três artigos dessa lei que vocês vão dizer assim caramba tem certeza que ninguém tinha pensado que a biblioteca não pode emprestar livro isso é distribuição ou seja vai entendendo vai lendo devagarzinho que vocês vão ver que o negócio é punk logo eu estou provocando vocês para unir-vos entendeu porque depois reclamar da lei não adianta de nada gente reclamar quando o leite derramou não adianta de nada para mim é básico pessoas está bom né já tem mais perguntas aí gente tem mais algumas coisas aqui mas tem pergunta já deve ser vocês vão jantar mas tem algumas que são da clínica adoção de uma licença Creative Commons pelo autor significa que pode ser arquivado em repositórios sem autorização tem algumas coisas que são que são quer dizer na verdade já foram respondidas em outras questões eu vou responder uma aqui da Angela Maria porque ela tocou numa criança minha vamos falar de disseminação dos RIs porque a pesquisa nos RIs são tão ruins porque não ficam como no OASIS bom isso vai depender a Angela da estruturação da arquitetura de informação que o RII criou pra ele entende? eita desapareceu aqui e não ou seja é da organização quando a gente pensa no RII a gente tem que pensar na arquitetura dessa informação a gente tem que fazer testes inclusive testes que eu digo é você acha que o óbvio existe e uma grande lição que eu posso dar pra vocês aqui é que o óbvio não existe sabe aquela frase é óbvio que ele sabe que é por aqui que ele vai achar essa informação é óbvio pra você por isso que eu tô falando da história do teste você faz uma arquitetura de informação pro seu repositório e aí você vai fazer testes com pessoas que não tem nada a ver com o seu repositório com usuários sabe sabe o famoso estudo de usuário tem um negócio legal Bianca que eu tô inclusive trabalhando numa pesquisa que chama que é uma ferramenta do Design Sync que chama monitoramento de trajetos né então você pode pedir pra alguém de fora fazer uma busca e ele dizer onde é que estão os gargalos onde é que ele tá encontrando problema pra recuperar que aí na verdade é um estudo de usuário mas feito de uma maneira mais diferenciada e isso é bem legal pra você identificar os problemas no seu repositório então pega um usuário aquele que você acha que é um usuário padrão que a teoria chama de persona manda ele relatar como foi a última pesquisa dele dentro do repositório aí ele vai te dizer aonde estão os problemas pra que você possa então gerir esses problemas e melhorar o repositório opa essa é legal hein essa é legal chama mapeamento de trajeto essa teoria essa essa depois eu quero riqueza de detalhes quanto pagas quanto pagas quanto eu pago é vai descontando aí vai descontando do que tu eu tenho medo de conversar contigo Bianca porque toda vez que eu converso contigo tu me enche de trabalho mas vamos pra frente gente olha só o Anderson falou que lá melhorou bastante porque ele trocou o operador pelo Andy e tal bom o lance é o seguinte gente a potência do Google é a potência do Google mas a gente tem que investir no lixo do Google esse é o assunto que os repositórios eles não tem lixo o Google traz lixo também entendeu as vezes o que você quer tá na página 3 quem diabo vai até a página 3 do Google entendeu então a gente tem que melhorar as nossas arquiteturas de informação e tem que fazer isso fazer coisas essas como a Célia aí tá falando entendeu e tá junto do usuário tá junto do usuário de repente vai ter que fazer uma alteração que vocês vão ter que ter um trabalho do Cacilda só lamento mas vem cá a função do bibliotecário não é prestar a melhor informação para o seu usuário atender a necessidade de informação do seu usuário pois é meu querido as coisas mudam e a gente tem retrabalho nessa vida não tem jeito quer retrabalho maior do que escovar os dentes temos que fazer três vezes por dia gente isso é um retrabalho incrível e aí gente vamos lá Elton aqui falou que vemos um grande avanço nos repositórios apoiado pelos gestores de ES entretanto é bom é uma pergunta dos repositórios digitais temáticos estão expandindo com uma pergunta é pouco pouco porque normalmente os temáticos eles são cuidados por associações sociedades científicas entendeu então o que está acontecendo normalmente os profissionais eles estão criando seja nas instituições públicas quanto nas privadas estão optando por criar repositórios institucionais tá porque é um trabalho a menos assim eu junto você pode ter o repositório institucional de um hospital como a gente tem inclusive importantes agora de dados mas você não vai ter necessariamente um de medicina porque aí a gente mata dois coelhos com uma caixa d'água se a gente faz um institucional a gente está promovendo a pesquisa três não quatrocentos coelhos a gente está promovendo a pesquisa o pesquisador o tema e a instituição entende então existe uma tendência muito maior de desenvolvimento de repositórios institucionais do que repositórios temáticos acho que o repositório temático assim como a gente já trabalha eu vou fumar gente pode fumar a gente trabalhou em alguns aqui a brasileira fotográfica a brasileira iconográfica que foram através de consórcios então assim eu estou vendo que os repositórios temáticos as instituições trabalham nos institucionais nos temáticos carecem dessa colaboração entre instituições então assim como a estrutura fica mais frágil entendeu tem que se pensar na questão da sustentabilidade principalmente uma palavrinha que tem que estar sempre presente na direção e gestão de softwares sejam eles sistemas de informação desculpa sistemas de informação softwares também é na sua sustentabilidade entendeu se não vai ser sustentável se vai ser difícil de sustentar aí fica complexo o negócio entendeu então não arrisca nisso não eu adorei uma coisa que a Roberta Cristina ninguém tem nome fácil né da levedove tartarote puxa vida entendo entendo é legal você deve falar isso de uma maneira super rápida é super legal mas enfim desculpa uma péssima maneira de pronunciar seu nome você está certíssima Roberta a adequada padronização dos metadados descritivos e temáticos contribui de forma significativa um dos graves problemas que a gente tem nos repositórios brasileiros isso eu posso dizer para vocês é a qualidade dos nossos metadados por quê? porque os bonitos não querem fazer o retrabalho de melhoria de metadados é verdade pior para vocês nossa atuação do bibliotecário gente é a hora e a vez do bibliotecário pessoas não vamos perder o trem da história verdade vamos ficar olhando é o bom de passar acho que ficou aqui ficou mais alguma pergunta aí essa posição de alguns editores que só pensam no valor comercial justifica a utilização do Sci-Hub nada justifica a utilização do Sci-Hub nada entendeu? é é ilegal com vontade porque se você quer quebrar com as regras se você quer que as regras mudem mude as regras faça com que as regras mudem porque elas não estão servindo então se elas não servem é aquilo que ela estava colocando se não serve é uma realidade? é uma realidade entendeu? e alguns espaços é a única realidade atire a primeira pedra quem quiser não serei eu entendeu? agora que é uma alternativa não tá? é é uma alternativa existente mas não é a alternativa recomendável tá bom? vamos deixar de preguiça gente vamos mudar vamos mudar as regras do jogo vamos perturbar as pessoas entendeu? vamos perturbar a CAPES o problema é que as pessoas quando chegam na CAPES ficam tão maravilhadas de terem sido aceitas para trabalhar na CAPES que aí elas dizem eu hein? se eu era ciência aberta eu nem lembro desse passado em glória da minha existência a gente a gente tá chegando já aqui a 10 horas né? 3 horas de seminário olha Bianca eu vou te falar tu fala muito falo pra caramba gente desculpa desculpa ficamos ficamos ainda com uma turma boa a gente teve um pico aí de 120 participantes e até agora temos 78 então assim bastante gente que ainda eu sou mais otimista porque eu já tenho 73 entendeu? então porque tem nós 5 ainda é verdade mas nós estamos aqui não estamos? um aguentando o que o outro faz? com certeza não é pois é vamos dar um grito pro Michele acordar ai coitado já me colocou de roxo aqui pra eu poder fechar a sala depois bom a Laura aqui deu os parabéns aí pra você virou sua fã obrigadão Laura obrigadão obrigada gente a gente tá vendo os parabéns aqui obrigada a vocês eu acho que esse tema era um tema que realmente dava muita coisa pra gente conversar a gente tentou aqui enxugar ele mas com certeza isso dá bastante coisa bastante nossa gente é a gente pode ficar conversando dias mas pra conversar dias teria que ser presencial e com uma cerveja e com os tiragostos legais entendeu? pra gente poder segurar essa onda entendeu? não gente foi muito legal estar com vocês estamos aí estamos aí pelo mundo arrebanhando gente pra batalha precisamos de gente pra batalha pra gente virar esse jogo e eu acho que quando eu falo da história dos bibliotecários eu faço as críticas porque eu acho que nós podemos ter uma força muito grande entendeu? e virar esse jogo talvez não completamente tá? não tenho tantas também ilusões não vivo de ilusões mas mudar muitas das coisas que estão aí paralisadas cristalizadas tá? e só cabe a gente começar a cutucar a não topar mais determinados discursos não topar tá? não topar e e nada foi uma alegria Tiago obrigada obrigada Jesuína foi mó legal nossa você desligou todo mundo aqui? não não te liguei não eu na verdade tô colocando aqui até vou se vocês permitirem colocar o e-mail de vocês aqui porque assim utilizando essa tua essa tua puxada aí Bianca assim me colocar à disposição como coordenador do grupo brasileiro de usuários da Space e tendo esse espaço de webinar aqui pra quem quiser apresentar aí alguma coisa quiser disponibilizar ou trazer à luz algumas discussões importantes referentes aí à ciência aberta a gente tá aí disponível deixa eu até pegar aqui o e-mail de vocês qual é o seu? qual é a Bianca? o Bianca é o meu dificílimo gente meu é bianca normalzinho arroba onde é que eu trabalho? Ibict ibict se quiser chamar de ibcite também topo nego inventa ibict.br não tem gov não tem nada tá bom? Célia põe o seu da UFAM o seu não pode pôr o da U do gmail célia.simonete célia.simonete ponto com isso e Jesuína qual o seu? pode ser o do gmail é costagesuína tudo junto? isso arroba gmail ponto com beleza vou botar aqui no chat também pra cada um que queira copiar pra não ficar fazer o copy paste do chat e bom finalizando aí pessoal obrigado Jesuína por todo o apoio acompanhar a gente até agora Célia e Bianca eu não tenho o que dizer sempre vocês são sensacionais e detentoras de um conhecimento sensacional e só tenho a agradecer a vocês pela explanação e todo esse tempo disponibilizado pra compartilhar o conhecimento de vocês imagina foi uma alegria beijos pra todos muito obrigada gente foi muito bom mesmo foi muito legal boa noite queridos bom jantar e venha aos próximos bom jantar pra todo mundo entendeu eu vi que a nossa ela foi super legal é a só vou citar ela aqui desculpa tá gente só vou citar ela aqui Angela Maria que ela diz que ama a Cates é gente Angela me ajuda me ajuda vamos mudar vamos virar esse jogo é que nem seleção brasileira vamos virar esse jogo nós necessitamos fortemente de uma mudança radical das posições da Cates aí a gente chega lá tá bom beijos queridos gente boa noite muito obrigado até é o famoso vai embora cara